Antônia, que na verdade é um preleitor residente da Conferência Nacional Pensarangola, dos grandes palcos e deste recinto, e o advogado e nosso amigo de casa também, pessoa que tem estado a consultar, permanentemente um dos meus mentores, brutal admiração, Inglês Pinto. Aportar a oportunidade mais uma vez para me desculpar em nome da Conferência Nacional Pensarangola, pelo atraso observado, por razões aliás a nossa vontade, meramente técnico, e queremos poder então beber o melhor de vocês, para levar uma mensagem de esperança a todos os angolanos da cabine da Conene, que hoje por hoje mostram-se cético em relação ao futuro do nosso país. Para quem nos acompanha, subscreva o nosso canal, e para quem já subscreveu, partilhe o máximo para que mais angolanos possam beber tudo quanto vai ser aflorado, todo o conhecimento que vai ser, visões que vão ser aqui partilhadas por filhos de cá. Tenho estado a dizer, os assuntos, os desafios que diz respeito aos angolanos, somente os angolanos estão em condições de refletir e dar resposta. Passo uma nota introdutória ao refletir sobre a história dos nossos ancestrais. estes sonharam com uma Angola de liberdade, prosperidade e unidade. Eles vislumbraram uma terra onde todas as culturas, etnias, religiões estivessem unidas em harmonia. Hoje, à medida que construímos um futuro de Angola, é importante nos perguntarmos que tipo de Angola visualizamos e queremos para as próximas gerações. Esta, com toda a certeza, vai ser a minha primeira pergunta a ser dirigida para o mais velho da mesa. Quem é mesmo? Agora estou em dúvida. O doutor William Toné ou o mais velho em inglês pinto? Quem é o Cota? Sou eu, necessariamente. Não é? Sou de 50 a 57. Ok. Vamos a ela. É um prazer estar aqui em estúdio com essa equipa maravilhosa, quer do apresentador e orientador do debate, quer da equipa técnica e aqui os meus amigos, que eu aprecio bastante a vossa intervenção. Podemos, eventualmente, discordar com outro aspecto, mas eu creio que os nossos internautas terão a oportunidade de ouvir aqui o vosso conhecimento, a vossa experiência, que é importante. É preciso discutirmos, conversarmos bastante, caso contrário, não vamos dar passos significativos em termos de criar um país com alguma estabilidade e desenvolvimento harmonioso. Desenvolvimento que vai beneficiar todos, sem exceção, não é? Um dos temas que vamos tocar aqui é a exclusão, não é? Exatamente. É simplesmente exercício de cidadania, com filhos de cá. Muito obrigado, doutor Inglês Pinto, seja muito bem-vindo. Vou passar para o doutor Balis Xionga, que, por sinal, é o nosso preletor convidado, novo na plataforma. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Geraldo. Agradeço o convite da plataforma e é mesmo um prazer, um orgulho partilhar essa mesa com o Cota William, que já me permite tratá-lo por Cota, o Cota William e o professor inglês. E, professor, por quê? Porque é advogado há muito tempo e nós estamos a, enfim, nos exercitarmos nisso. E, então, é um prazer partilhar também com uma geração que conheceu os períodos do colonialismo, conheceu os períodos da independência. Eu penso que vamos ter aqui uma conversa interessante, naturalmente, com algumas divergências pelo meio, que é natural, também expectável, para um país muito diverso como o nosso. Mas muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigado. Nos que agradecemos. Doutor William Toné, mais uma vez, está em casa e temos estado a apreciar bastante a sua disponibilidade, sempre em produtividade combativa, quando é chamado a refletir o país em toda a sua dimensão. E, durante a Conferência Nacional do Pensar Angola, fazia, numa das suas dissertações, fazia menção de que a independência da Angola não é material, é imaterial. E hoje, eu tive aqui a fazer uma nota introdutória. Os nossos ancestrais sonharam com uma Angola de liberdade, prosperidade e unida. A primeira questão que coloco assim é que tipo de Angola visualizamos ou queremos para as próximas gerações? Já começar a entrarmos, entrar para aquilo que é a razão de estarmos aqui. E gostávamos de ouvi-lo, na senda do que foi a minha nota introdutória, dos esforços que foram feitos pelas gerações dos nossos avós, para que pudéssemos estar em liberdade e unida ou indivisível, conforme prevê a nossa Constituição. A nos posicionarmos nesse extremo, ganhando consciência dos esforços, do sangue derramado por filhos de cá, para que a independência tomasse forma, que Angola é que nós conseguimos visualizar para as gerações dos nossos filhos e netos, no vosso caso. Boa noite, Geraldo. Boa noite, doutor Marí, doutor Inglês Pinto, a toda a equipa técnica. Infelizmente, nós não temos ainda a Angola que ambicionavam, aqueles que lutaram pelos vários reinos. E quando muitos dos nossos pais e nós nos embranhamos nos humos libertários, sonhávamos com uma terra que pudesse ser diferente. E nós tínhamos que ver o depois da Conferência de Berlim, que iria engajar aqueles que habitam este território, que é Angola uma construção colonial, não é uma construção de facto daqueles que incorporavam os vários reinos, e que nós não tivemos algo que os acordos de Alvor, no seu artigo 40, faziam alusão à criação de um poder constituinte, para a eleição de uma Assembleia constituinte. naturalmente, este poder iria ser engajado pelos três movimentos de libertação, então considerados os únicos e legítimos representantes do povo angolano, mas que seguramente eles tinham ciência que grande parte do êxito que foi a Revolução de Abril partiu de pessoas que não estavam nos movimentos, quer em Angola, quer em Portugal, porque os portugueses também se batiam com o fascismo, tanto que foram os capitães de Abril. E nós precisávamos disso para quê? Para logo recriar. Nós, os vários povos, as várias tribos e micro-nações, queríamos continuar a ser angolanos? Que o país continuasse a ser Angola esta construção colonial? Ou a exemplo de outros povos, e para não irmos longe, em África, o próprio Gana, que a época da sua independência era a Gold Coast. E reunida por Kruman, as doze tribos, eles depois decidiram transformar aquilo que era uma construção denominativa colonial para o Gana, que representava o sentimento das várias tribos que conviviam pacificamente o mesmo território. E sabe que nós começamos logo a construir um país com a discriminação e sem a constituição de uma república. Angola, pós-75, nasceu como uma partidocracia. Muito bem. Muito obrigado. Eu passo... Devolvo a palavra mais uma vez para o mais velho inglês, Pinto. Nós temos... Ambicionamos construir uma Angola digna, próspera para todos. No cenário atual, conseguimos vislumbrar um futuro melhor para as gerações dos seus netos? É uma coisa que é simples, do ponto de vista teórico, do ponto de vista de consagração legal, desde a constituição, os princípios estão aí. Agora é a prática dos homens, o resultado daquilo que vai acontecendo. E eu fazendo um bocado de história com alguma doze nostalgia, eu achei o período, enquanto jovem, que marcou-me do fato, tinha a perspectiva de uma sociedade justa, livre, com uma independência, no verdadeiro sentido da palavra, foi precisamente entre 25 de abril de 74 até antes do início dos conflitos. Quando começaram os conflitos entre os movimentos de libertação, já puse algumas interrogações. Será que seremos capazes de construir uma Angola... ...una. ...una, com perspectiva, sem exclusões e tudo isso? E a opção que nós fizemos, alguns de nós, por mera conveniência, não por convicção, isto é importante realçar, fez com que ainda desenvolvesse dentro daquele quadro do exercício do poder, poder partidarizado, do Estado em que um partido, um movimento melhor de libertação, por razões óbvias, em a correlação de forças, quer a nível interno, quer internacional, tendeu para esta estrutura do movimento da libertação nacional, não conseguia desenhar, com essa opção política ainda poderíamos construir uma sociedade. Mas, diga-se em bom da verdade, quer dizer, foi um sonho, foi uma mera utopia, alguma dose de romantismo. E desenvolvemos cada vez mais a situação da guerra civil, essa teoria de exclusão, mas isto já vem, tendencialmente, desde a luta de libertação, em que as contradições que levaram, inclusive, ao fim da vida dos cidadãos que estavam envolvidos na luta de libertação nacional, conflitos internos e conflitos intermovimentos de libertação, criaram as condições para que, do facto, todo esse rosário de situações amargas, nós fomos correndo ao longo desses anos. Até os dias de hoje, ainda existem resíduos desta incapacidade de nós estabelecermos um dominador comum e criarmos, do facto, um país mais justo. Agora, evidentemente... Quem alimentou essa teoria de exclusão de tudo? De onde é que parte essa teoria da exclusão? Das genes da criação destes movimentos. Eles, em si, já encerravam, não obstante o facto de terem um inimigo comum, que era o sistema colonial... Sim, num primeiro momento. Num primeiro momento, mas eles, em si, na sua forma de organização, já encerravam, em si, práticas incompatíveis com aquilo que eu desejava do ponto de vista teórico. Nós assistimos, fazendo a história desapaixonada dos movimentos de libertação, tinham muitas debilidades nesse sentido. Nós pagamos o preço... Umas maiores... E as gerações foram pagando-se por isso. Ok. E fomos adaptando a nossa forma de ser e de estar com base nessas querelas e antagonismos desnecessários, mas que faziam parte da gênese da história destes movimentos de libertação nacional. Tiveram o seu mérito, evidentemente, de combater contra o sistema colonial. Mas aí, nesse domínio, fraquejaram e de que maneira? As consequências negativas sentimos até os dias de hoje. Disso, repito, não descarta o mérito de lutarem contra o sistema colonial. Mas precisamos de lutar para fazer uma coisa melhor do ponto de vista social, da harmonia, que aquilo que os portugueses fizeram. E com alguma nostalgia às grupos sociais que não colocam bem. Vocês estão a fazer, substituíram apenas o poder colonial, mas mantêm-se, por vezes, algumas práticas idênticas ao pior com o sistema colonial. Isso em todo o continente africano, salvo raríssimas exceções, que é frustrante, nomeadamente para alguns dos líderes do movimento de libertação nacional, que deram o exemplo que teriam perspectivas de criar uma sociedade mais justa, contrariamente àquilo que existia no tempo colonial. E o que acha que terá faltado, doutor Inglês? A nossa capacidade de harmonia, de estabelecer o que é o denominador comum, unidade do facto, não unidade do ponto de vista teórico, unidade do facto, não excluir, porque todos nós somos poucos, para atingir esse desejado de bem-estar social geral. Muito bem, muito bem. Doutor Bally, já foi felicitado, já foi inserido também ao nosso debate, ouviu os dois mais velhos da mesa, a olhar para os esforços que os nossos antepassados consentiram para que a independência de Angola tomasse forma. também é daqueles angolanos que se mostra céticos em relação ao futuro das próximas gerações? Não. Na verdade, não. E a minha história pessoal mostra, e não me permite ser cético, não me permite, a minha história pessoal não. E aquilo que eu vejo também, coloca-me numa posição de aceitar e acreditar e lutar que o futuro vai ser melhor. Mas deixa, deixa trazer alguns exemplos dessa minha, que não é um exercício de fé, mas baseia-se em alguns factos e alguns exemplos. Pode enumerá-los, por favor. Sim, mas antes de trazê-los, permita mesmo render essa homenagem, esse respeito por aqueles que se bateram por esse país, por aqueles que sonharam ter uma Angola diferente. Certo. E ouvindo o professor Inglês e ouvindo o Cota William, percebo até algum nível de... Não diria decepção, mas algum desencanto em relação... Você vai chamar frustração. Eu os vejo ainda felizes e a sorrir e, portanto, talvez não tanto uma frustração, mas um desencanto que eu acho que faz todo o sentido. se olharmos para a história e olharmos para o desenho romântico que eles tinham para Angola. Mas eu penso que concorreram também para essas desconstruções e esses desencontros os próprios contextos, não só internos, mas até contextos externos. Acho que essa questão, por exemplo, da independência tem muito a ver com o período da Guerra Fria, que é, no fundo, um contexto condicionador externo, mas que condicionou a história do nosso país. Depois tem a questão da própria opção política. Mas não temos uma visão clara daquilo que a gente cria para o futuro? Não, a questão não é se havia... Ou só criamos a independência de forma despreparada? Não me parece que seja isso. E ouvindo os mais velhos lendo, eles aspiravam uma união. Aspiravam uma união. É verdade que a luta de libertação, os próprios movimentos... E é também preciso aceitar que quem está na luta de libertação, depois, quererá exercer o poder. E, portanto, os três movimentos, se haviam mais outros, cada um queria exercer o poder. E isso, por si só, é matéria de exclusão, porque quando eu fico numa posição de vantagem, a primeira coisa que eu vou fazer é excluir a outra parte para ficar no poder e depois, eventualmente, organizar. Mas eu acho que esta é uma aspiração. E, Geraldo, eu faço esse apelo à nova geração. Eu sou da geração depois da independência. Que é, ao invés de julgarmos aquilo que os mais velhos fizeram, honrar pelo menos aquilo que eles nos deixaram, perceber que não era o que eles queriam nos dar. Alguns deles não queriam nos dar isso. E eu ouço isso quando eu ouço na fala do professor Inglês e do Cota William. Não era esse país que queriam nos dar, mas é o país que temos. Ora, sendo este o país que temos, sendo este o país que temos, e, aliás, temos dito também entre nós que os problemas do país estão identificados. Primeiro, nós temos que criar políticas mais inclusivas. Este é o problema da inclusão. Agora, a questão da inclusão, e vou levantar aqui um assunto que é pelo menos uma predileção do Cota William, que é a questão da África. Nós temos hoje um poder político instituído, um modelo que podemos chamar de sistema político instituído, mas a primeira questão que se coloca é, aliás, um escritor muito renomado, moçambicano, historiador, diz onde é que estará a África tradicional? Ou seja, o poder tradicional. Por exemplo, nós estamos a falar do poder instituído, estamos a falar das autarquias, uma futura aspiração, e como é que vão ficar as autoridades tradicionais? Isso é uma grande questão. Mas quando perguntas às autoridades tradicionais, você também pergunta todo o direito costumeiro, que essa Constituição, entre aspas, diz assumir e enquadrar, mas que na prática nós temos muito caminho e muitos desencontros. Tu tens casamentos por via da União de facto ou não tens? Isso é um casamento, não é? Mas estou a enumerar elementos que representam entrave para a coabitação daquilo que é um sistema político. Da unidade que se quer. Por quê? Porque se é um entrave para o sistema político, é um entrave para a coabitação enquanto angolanos, porque nós não temos só cidadinos, temos também angolanos que vivem nas zonas rurais, que clamam por inclusão. Pelo mínimo. Exatamente, pelo mínimo. Primeiro isso, deixa-me só terminar, Geraldo, depois. Eu acho que cada geração tem os seus desafios. Certo. E há geração de hoje que tem os seus próprios desafios. Como eu disse, nós não podemos alterar a Angola que recebemos. Agora, temos que trabalhar sobre essa Angola que recebemos. E é aqui onde eu penso que a juventude, a nova geração precisa ganhar muito mais consciência dos reais problemas. E eu penso que o que nos falta é tomar consciência real e concreta dos problemas que temos e depois passo a passo operacionalizar a sua solução e como o tema é para lá das cores partidárias. Certo. Compreender que a disputa política é uma coisa, a construção da nação não se faz só dentro dos partidos políticos, nem da luta partidária. Penso que isso é que nos fala. Muito obrigado. Eu quero colocar a questão transversal aos dois mais velhos da mesa. Terá havido realmente uma união de forças para uma Angola unida? Mais velho, Luís Antônio. Mais velho, Luís Antônio. Mais velho, Luís Antônio. Na Gênese, terá havido uma união, realmente, união de forças para tornar a Angola unida e indivisiva hoje prevista na Constituição? Na Gênese? Se vai acordar Mombassas e companhia. Não, vamos a isso. Vamos aqui para levar conhecimento. Houve... Para perceber onde é que está o problema. Houve, de facto, tentativas, mas é preciso ver que nós, a base social de dois dos movimentos de libertação, assentava em micro-nações e uma que era numa tribo com muita gente complexada. Então, o choque destas duas micro-nações, que depois mais cresceram, não é? Porque houve uma discriminação natural imputável. Vamos a desconstruir... O nosso... Os três movimentos têm uma base social de apoio. Certo, sim. Quimbundo, Ouvibundo e Bacongo. Certo. Quer a gente goste, quer não. Mas essa é a base. Esta base não ficou... Consolidada. Não, elastizou-se. Tanto é que a Fenelá, na sua gênese, foi do norte ao sul. O número dois era um homem do sul. O MPLA tinha quimbundos, mas tinha homens do sul, do movimento ferroviário. Matias Migueis, Daniel Chipenda. A UNITA, a mesma coisa. Tinha o sul, mas tinha o norte. Todos, na sua visão cósmica, pensaram que o melhor projeto era a unidade. Como fazer isso é que foi o grande problema. Por quê? A construção de um país, por exemplo, deveria partir, depois de todas essas desinteligências, com uma alta contribuição com aqueles que ficaram nas cidades. Nós geríamos mal as nossas zonas libertadas. Geríamos mal. Não tínhamos noção de gestão mínima. E ousamos descriminalizar, por medo, aqueles que encontramos nas cidades. Tanto é que nós, ao incumprirmos os acordos de Alvor, porque também quem deu o golpe ao fascismo era comunista e os comunistas tinham uma visada de compadrio e, melhor entendimento, tinha o MPLA com o Partido Comunista Português. Por várias razões. Mas nós ousamos criar um país sem constituição. Em 1965. Tenho aqui dois respeitáveis colegas que são juristas. E nós andamos, um país, de 1975 até 2010, com uma constituição partidocrata. Fomos incompetentes de tirar a discriminação desta constituição. E esta constituição influenciou todas as leis, todos os nossos modus operandi e toda a mentalidade de quem chegasse à administração. A lei constitucional de 1975 não foi republicana, porquê? Porquê que Angola não nasceu como uma república, nasceu como uma partidocracia? Foi aprovada exclusivamente pelo Comitê Central do MPLA. Está lá no texto. Não sou eu que estou a dizer. Não estou a inventar nada. Pode ser consultado esse documento. É a lei constitucional. Foi. E mais, podendo esperar algumas horas para ser promulgada, já pelo presidente da República Popular de Angola, o princípio da superioridade e discriminação aos outros, ela foi promulgada pelo presidente do MPLA. O MPLA fez uma coisa digna de entrar no livro do Guinness jurídico e que criou, a contrário daquilo que é expectável, quatro órgãos de soberania. É o único país que nasceu com quatro órgãos de soberania e dizendo que não era ditador, porque os ditadores já sabemos o que é que gastam. Porque... E o primeiro passou a ser o que deveria ser o quarto. Portanto, nós temos o poder legislativo, executivo e judicial e tínhamos depois o MPLA, na expressão do Conselho da Revolução. Este Conselho da Revolução é que ditava as políticas de um país. Quero conhecer dizer que não havia uma visão na gênese da União. Portanto, na visão de um partido que era superior a todo o resto. Mas isto está lá. O que nos deve levar à nova Constituição, aquilo que nós exigimos aos futuros jovens, é primeiro desconstruirmos aquilo que nós fizemos de mal pensando nas nossas vaidades umbilicais. Ok. É preciso voltar à gênese. Doutor Inglês, quero contribuir em relação a esse ponto. Terá havido uma união de força no sentido de preservarmos a unidade nacional? Houve tentativas do ponto de vista político e formal. Se analisarmos aqueles encontros com esforços, agora o Presidente da República está no Quênia, o meu velho João Mocaniata, os acordos de Nacuro, Nacuro, Mombasa, depois todo um conjunto de esforços nesse sentido. Mas é preciso analisarmos também os aspectos quando nós colocámos agora nos temas que é precisamente os partidos. eu também já fiz uma análise que não era muito firme, que é precisamente interpretar os partidos em Angola, nomeadamente os dois principais partidos, como partidos normais, pessoas normais. Não são partidos, culturas, forma de ser e de estar na vida. Exatamente. É preciso entender esse fenómeno. Exatamente. Não estamos aqui... Temos sempre exemplos de Portugal ou de outros países da França. São estruturas partidárias no sentido estrito. São formas de ser e de estar. Quer dizer, chegamos ao ponto, criamos essa máquina ou para manter o poder ou também outra estrutura concorrente com violência ou para conquistar o poder numa estrutura de uma forma cultural sem pensar. Eu, por vezes, analiso as formas de interpretar, de analisar as situações, vejo que é do Partido X, mas, no entanto, aquilo não é apenas um Partido político. A estrutura mental é uma estrutura pressionada do ponto de vista cultural. E, por vezes, eu compreendo perfeitamente os meus compatriotas que, por vezes, temos dificuldades, muitas dificuldades de ultrapassarmos essa situação, de pensar para além das estruturas políticas. Transformamos isso numa cultura, com todos os aspectos negativos e inerentes, essa forma de ser e de estar na vida social e política. Claro. Agora, a juventude e, para mim, têm alguma esperança que já existem estratos sociais de jovens, ligadamente, que estão a pensar para além dessas balizas estritamente politico-partidárias. Não obstante o facto de serem militantes e partizantes de partidos políticos, eles já têm uma visão mais consensual, mais crítica, com uma mente mais aberta. Inclusive indivíduos que são mesmo dos partidos políticos, têm essa forma de ser e de estar. Mas, quando estão dentro da máquina da estrutura organizativa, pelo facto de que essas estruturas têm uma herança bastante pesada, como o outro dizia, uma química pesada, isso limita muito a capacidade de pensar e criar do ponto de vista da análise política e social. E aí, esta situação de uma mente aberta verifica-se quando eles têm o encontro pessoal, quando estão com a família, com os amigos, nos óbitos e nos pedidos. Há uma forma de expressão que corresponde à perspectiva da unidade, forma aberta e crítica, mas as máquinas ainda estão muito ligadas a uma tradição que tem aspectos negativos nesse sentido. Esta é uma questão que vai levar muito tempo e a juventude não pode optar pelas nossas práticas que levaram até à violência e à exclusão dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80 até recentemente. Mas vemos, até na interpretação do ponto de vista dos textos negais, eu noto que ainda existe a forma de pensar e de estar numa cultura de exclusão. E é interessante que, por vezes, até tenho dito fazer um exercício, entregas o papel de quem se vem do Partido A ou do BC, ela aprova. Mas já temos uma ideia preconcebida, se vem daquele lado, nem temos tempo de analisar friamente os factos, o conteúdo, analisar. Já temos ideias preconcebidas nesse sentido. Isso desde 1975. Estamos com dificuldades sérias de ultrapassar esta situação e os académicos e os juristas também, salvo algumas exceções, tendencialmente andamos nesta linha, que é difícil. Quer dizer, e se não pensa como nós, é contra nós e aqui não há resposta nenhuma. E somos todos angolanos. E somos todos angolanos. É complicado. Temos de avançar, já começámos muito tarde. Há aqui uma questão que não se quer calar. Olhar para tudo isso que foi aflorado. Como é que nós podemos honrar o legado do nosso antepassado? Muito por conta dos esforços consentidos na intenção de conseguirmos ter um país e cidadãos que pudessem desfrutar... Atenção, o legado tem o passivo, tem o ativo. Vamos olhar para o ativo. Aquilo que é de positivo que nos conduziu à independência, que nos conduziu à Constituição, que nos conduziu aos acordos de paz. Como é que nós conseguimos honrar o sangue derramado por angolanos, os filhos desse país, para que Angola fosse verdadeiramente una ou indivisível e que os angolanos pudessem usufruir... O jovem tem que responder. Não, não. É mesmo para o jovem que vamos dirigir agora. Como é que nós podemos honrar o legado do nosso antepassado, a olhar para todos os esforços que foram consentidos, para que nós pudéssemos desfrutar de oportunidade, de justiça e de paz do Tobali? Não, Geraldo, há uma coisa que nós não devemos esquecer. A Constituição diz una e indivisível. Sim. E nós podemos fazer uma interpretação disso. Porque, primeiro, perceber que a união significa todos remarmos para a mesma direção, pensarmos da mesma maneira... Um só povo, uma só nação. Mas essa é uma questão. E aqui há um problema, veja... Nós não somos um só povo, uma só nação. Aqui há um... Isso é a pior das discriminações. Vai já, vai já. Vai já. Aqui há um problema. E nesse aspecto... Não é consensual um só povo, uma só nação? Não. E nesse aspecto... Nesse aspecto podemos estar... Eu tenho duas visões em relação a isso. Uma visão completamente histórica, que, de facto, nós não temos um povo. Nós temos vários povos. Várias etnias ou vários povos? Nós temos vários povos. Nós temos até várias nações mesmo. Perceba que a África, os reinos, as nações, são mesmo autônomas. Quando nós falamos de ambundos, quando nós falamos... Nós estamos a falar de nações com sistema, com um sistema político, com um sistema jurídico, com instituições bem vincadas e fortes. O colonialismo, infelizmente, conseguiu desestruturar isso, e também é preciso dizer, com conivência de alguns movimentos políticos. Mas isso é história, Geraldo. O que é que nós temos hoje? E o desafio é mesmo este. Primeiro, fazermos interpretação do que o professor Inglês chama de passivos. Porque nós herdamos esses passivos. E o que é que temos que fazer com o passivo? Interpretar. E aqui os mais velhos têm que ajudar. Aprender com o passivo. Mas isso significa interpretar. Porque você só aprende aquilo que você entende. Conseguimos identificar as ilições. Você precisa interpretar. Por exemplo, há questões dos movimentos. Que podemos dizer que, naquela altura, eram questões clubísticas. Porque a questão da adesão aos movimentos era como aderir a um clube. E muitas das vezes nem se liam os documentos, os reitores, estruturantes daquele partilho. Desde os dias de hoje. Exatamente. Mas é uma adesão clubística. E isso, nós temos que fazer interpretação. Porque é a interpretação do passivo. Primeiro isso. Segundo... Não, não. Temos que interpretar o passivo. Para quê? Para pagar lições. Podemos tirar proveito dos ativos. A Paz é um grande ativo. Mas se nós não tivermos a capacidade de interpretar os passivos. Nomeadamente, compreender o que é que levou à desunião e à exclusão. Por exemplo, nós temos três grandes forças políticas. O que é que levou à desunião? Temos que entender isso. Para hoje fazermos diferente. Por exemplo, deixa-me fazer essa menção. A mim faz espécie. A mim faz espécie. Que militantes do MPLA. E militantes da UNITA. Degladiem-se. Por exemplo. E façam dessas questões. Questões pessoais. Percebemos? É muito atual. Estamos a ver isso. Por isso é que eu estou a dizer. Isso decorre de uma má interpretação do nosso passivo histórico. E os mais velhos têm que nos ajudar a interpretar esse passivo histórico. Por quê? Porque os mais velhos hoje não podem. Mesmo aqueles que tiveram e têm uma filiação partidária. Quando falam do passivo, têm de trazer as lições. O mais velho, o Cota William, não pode continuar a sentir a dor partidária. Hoje, ele tem a obrigação de dizer, olha, apesar da dor partidária, o que nós queríamos trazer é isso. E, portanto, o passivo deve ser interpretado nessa direção. Eu vou te avaliçar uma nota muito rápida. Sim. Poderemos imputar a responsabilidade desse passivo que faz menção aos três movimentos ou apenas um? Isso é um erro. Quem herda isso? Isso é um erro. Nós não podemos imputar esse passivo. Como é que podemos aprender? Nós já herdamos. Como é que podemos aprender com ele? Temos de assumi-lo. Temos de assumi-lo, Geraldo. E o grande problema é que a nossa geração, alguns da nossa geração, ainda continuam a culpar os mais velhos. Nós não temos tempo para isso. Nós não podemos continuar a culpar os mais velhos sob pena de repetirmos os erros da história. O que é que temos de fazer? Interpretar e depois aproveitar os ativos. Quais são os ativos? Independência, paz... Geraldo, nós não devemos ter vergonha de dizer, um grande ativo é a paz. O outro grande ativo... Não, um grande ativo deve ser a paz. Até hoje é o calar das armas. Bem, a minha interpretação é que é a paz. A paz no sentido de que, sim, nos deu outros desafios que vão trazer... Renovou esperanças. Aquilo que se chama a paz social. É verdade que ainda não a atingimos, mas eu não consigo só falar do calar das armas. Porque hoje, por exemplo, ao contrário do que havia antigamente, até porque eu tive o prazer de ficar em zonas, por exemplo, sob controlo da UNITA. Hoje, eu tenho o prazer de saudar determinadas pessoas da UNITA e conversar com elas, partilhar. Não tinha isso, mesmo quando as armas se tinham calado, mas a força do partido... Mas faz a ver porquê que não há paz? Porque tu tens necessidade de enfatizar... Exatamente. Não podemos descurar a história. Não podemos descurar a história. Primeiro é da UNITA. Não se pode descurar o passado. Eu estou a tomá-lo como um ativo. É isto que não é... O ativo de paz, não... Eu, quando enfatizo o João, é o João. Porque antes de ser da UNITA, ele é da Angola. E antes... Mas é a experiência dele. E essa questão... É preciso... É isso que ele está a dizer. Que é preciso desconstruir. Mas sem ele se dar conta, também comete o mesmo erro que existe aos outros. Não, ele faz menção à experiência. Não, o que eu estou a dizer... E é possível... E a questão é... Claro, nós vamos sempre no nosso nível e em relação à nossa experiência cometendo um erro ou outro, até porque não somos perfeitos. Mas eu acho que o que a gente precisa, no fundo, é compreender a narrativa. E o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer, por exemplo, que ter conseguido... Estarmos num país em paz, por exemplo, onde não temos forças a lutarem. Não temos um... Temos, por exemplo, só um exército. Não temos mais. Já tínhamos mais de um exército, pelo menos dois. Não temos. Agora, há outros elementos que nós temos que ir adicionando. Mas eu penso que esse calar das armas fazendo... Estou tomando o texto do Cota William. Esse calar das armas é tão fundamental, tão fundamental, que é o elemento mais importante que nos permite ir para outro caminho. Geraldo, só para terminar essa parte. Quais são os nossos desafios? Volto a dizer isso. Interpretação do passivo e tirar proveito do ativo. Uma das coisas que nós conseguimos fazer, Geraldo, a questão da educação. A questão da educação é uma questão muito séria. Por quê? Porque sem educação não é possível ser cidadão. E, portanto, sem ser cidadão não é possível contribuir para o país. Nem é possível projetar o país. E, depois, nós temos a limitação humana. Nós conhecemos, sabemos porque é que fazemos determinadas coisas. Mas nós não controlamos completamente as consequências dos nossos atos. Por exemplo, a longuíssimo prazo. Nós não controlamos. E, então, estaremos hoje a cometer determinados erros que a geração vindoura deverá... Poderá repetir. Não, poderá sofrer as consequências. Exatamente. Dr. William Antônio, passo para si. Quando falam em não existir o seu povo, uma sua nação, qual é o teu ponto de vista? O que é que é dizer? Para quem nos acompanha? Tenta só desconstruir isso. Se eu lhe perguntar o que é mayaca... Sabe o que é mayaca? Não. O inglês não sei se sabe o que é mayaca. O bali não sabe o que é mayaca. Estamos aqui para aprender. Portanto, mayaca é o filho da chikuanga. É o pão... Filho da chikuanga. É o pão que os meninos em cabina levam para a escola. É a chikuanga pequena. Está a ver? Só por isso. Nem o inglês sabe o que é loçua. Mas vocês não sabem o que é loçua. Portanto, quando se fala do lombi, uns até dizem ervas africanas. Não, é lombi mesmo. Então, um quimbundo tem um pensamento distinto de um ovimbundo. E o ovimbundo de um tchocue. E o de um tchocue de um ganguela. E um ganguela de um nhaneka humbi. Portanto, nós somos vários povos que se harmonizaram nestes 1 milhão e 200 quilómetros quadrados. Portanto, temos várias línguas. O problema não se pode construir um país discriminando a forma como este povo se sexualiza para manter a população. Quer dizer, o meu pai, quando sexualizou a minha mãe, a minha mãe não gemeu em português. Gemeu na língua dela, que eu não aceito, que tratem como dialeto. Está a ver? O que será influenciado? Até porque gemer nas nossas línguas cuia mais. Está a ver? Agora, se for em português, é muito... Não cuia tanto. Então, nós não podemos discriminar. Ter uma constituição que vem de 75, teve uma grande reforma em 2010. E está lá exclusivamente a língua do colonizador. E é esta língua do colonizador que eu quero impor a um menino que nasce em Tchongoroi. Que ele é concebido em um mundo. É gerado em um mundo. Nasce em um mundo. Começa a sonhar em um mundo. E tem um choque térmico com aquilo que diz o Bali. A discriminação por uma educação não rigorosa. Porque ele chega na escola e lhe impõem que tem que saber o português sem uma ponte de transição. Então, tudo isso é preciso construir. Mas tu só constroes isso. Quando, por exemplo, as leis que são feitas em Angola, é sempre feita pelo mesmo segmento. Que se acham os únicos iluminados. E começamos a ver quando a gente se apossa dos mesmos instrumentos que alguns se dizem os promotores. Que eles próprios não têm ciência do que escreveram. Denotando que há um conjunto de mercenários em Portugal. Que faz as leis. Que manda para aqui. E aquele que recebe o dinheiro para dizer que a lei é dele. Nem sequer teve o cuidado de se esmerar no estudo. Ora, é preciso construir. É preciso ver. O pensamento do Bali, qual é? Como é que pensa o povo... O Inglês Pinto. Lá vocês no Kubala, na Ganda, pensam como? Está vendo? É preciso ter essa unidade. Dr. Inglês, passo para si. Termos uma língua transversal a todas as etnias. Não é um catalisador para a união. Há aqui algumas experiências do nosso vizinho do Congo. O Lingala, que foi quase também imposto. É preciso saber analisar, do meu ponto de vista. Também impor uma, escolher uma impor. É melhor prática. Pode agravar a situação, não é? Não vamos dizer que a partir daí vai-se falar só que em mundo ou um mundo em todo o território nacional. No caso, o português é uma língua neutra. As culturas existentes. Então, é preciso. Em primeiro lugar, ver a base de existência material. A base de existência material. É preciso fazer a simbiose à língua oficial, que é o português. E fazer o desenvolvimento, o trabalho. Como a África do Sul, tem. Faz trabalhos nesse sentido. Há países que... O caso de Suaíli. Suaíli, sim. Suaíli, que domina uma determinada área. E depois tem outras comunidades. Em termos numéricos. E também tem a sua própria língua. A língua oficial, o inglês. E ao lado, o Suaíli. E no entanto, também desenvolvem outras comunidades. As comunidades têm a sua forma de ser e de estar. E comunicam-se nesta língua. Agora, nós temos é que pensar também. E é fundamental. A questão da base material de existência. Ok. Porque há uma tendência de criar um determinados grupos sociais. Em termos de concorrência, de igualdade de oportunidades. Está prevista na própria Constituição. Há muitas estabilidades. E essa exclusão, por vezes, é exclusão do ponto de vista económico. E isso fragiliza também o aspecto cultural. Ok. E isto é criar problemas muito sérios no país. Muito sérios. Que a luta pela existência do ponto de vista material. Por vezes, em benefício. Isto é uma tendência natural humana. Mas temos que ver quais são os princípios. Para manter uma harmonia em termos de igualdade de oportunidades de facto. Não apenas de júri. Para estratos que são tanto quanto marginalizados. Não obstante o facto de vestir alguém com alguma vontade, criatividade. Mas toda máquina que criámos, por vezes, cria embaraço. Há todo um pacote de legislativo, de criação de oportunidades. Essas modernices, passos de expressão, com devido respeito, empreendedorismo. Da exceção que não havia empreendedores antes de surgir. Dessas figuras, desses institutos. Podemos chamar assim. Mas, de facto, não é só isto. É preciso, com ações práticas. Primeiramente, a juventude. Não coartar a liberdade, a criatividade da juventude. Para realizar-se, primeiramente, a base material. Exato. E aí, essa juventude também, como o William disse muito bem, conhecer muito bem a história, aspectos culturais da própria sociedade. E saber enquadrar-se dentro desse xadrez sociocultural. Isto é um aspecto fundamental. E não criar estereotipos e tabus relativamente a determinados grupos sociais. Mas, nós temos a tendência... Eu quero esclarecer a situação. Vamos querer... Vou passar para o doutor Bali. Depois, o doutor inglês querer dar uma deixa. Por favor, está à vontade. Queremos nós, aqui na mesa floral, avançar a hipótese de que o fator língua portuguesa, ou seja, a língua portuguesa ter sido um fator de exclusão ou que tenha tido na base da desunião entre diferentes etnias, povos e culturas? Não, o contexto diz isso. Repare que há pessoas que não falam português. Sentem-se excluídas ou reduzidas por esse fator? Automaticamente. Se não, tu não falas a língua que te permite. Ok? Mas, a questão é que nós temos um contexto que justifica. Hoje por hoje, já vejo pessoas que falam português e que respeitam... Não é isso que eu estou a dizer. Por exemplo, o professor Pinto falou da África do Sul. Certo. É expectável que nós, do ponto de vista de uma política pública, transitássemos com a possibilidade, por exemplo, de você tratar assuntos oficiais na língua que você domina. Ok. Era expectável que isso acontecesse. Por quê? Porque isso projeta, naturalmente, mais união, mais inclusão. Isso é simples. Eu, por exemplo, tenho uma experiência de vivência no Zimbábue e você pode fazer isso. Você vai e fala. Tem inglês, mas se você falar na sua língua, você trata oficialmente as questões. E, portanto, ter essas línguas à margem é um problema. Mas, como eu digo, é um contexto que temos. O que é que precisamos fazer? Um esforço institucional por via de políticas públicas que funcionem para valorizar. Também é preciso dizer, por exemplo, que há em Angola, angolanos que só falam mesmo português. Não podemos também discriminá-los. Não falam outra língua, só falam português. E, portanto, nós temos que criar aqui uma política que possibilite, e por isso é que eu digo, essa questão de um só povo, uma só nação, é uma questão de... É utopia. Não, não é uma utopia, é uma questão de projeção no sentido de que nós podemos nos tornar uma nação corda rosa, olhando para aquilo que é o dinamismo cultural. Porque eu acho que, por exemplo, o professor Pinto está aqui, é do Cobal, ele já terá, do ponto de vista da sua base cultural... É do Benguela, mas veja, a sua base cultural, na sua vivência e de longos anos, terá com certeza feito também uma peneira e uma classificação daqueles valores culturais que ainda adota e promove, e aqueles valores culturais que provavelmente terá deixado. Há uma questão muito rápida que eu gostava de falar para os três. Há esse dinamismo, sim. Há uma coisa, é que em Angola, 75% dos angolanos não falam português. 75%, só 25% falam português. Acho que o dado é diferente agora. E de 25%, os que falam português, acho que o número é maior. Acho que o número é maior. De 25%, a maioria, grande parte fala mal também o português. Não, mas isso é outra, não. Mas é outra coisa. 75%, só 75%. Há uma questão transversal para os três. Deixa-me só colocar uma questão transversal para os três. Primeiro, o doutor, depois vai avançar à fonte dos dados, mas há aqui uma questão que eu gostava de ver esclarecida para os três. Em que momento na vossa vida nacional sentem a falta da vossa língua materna? Eu vou ser uma questão de honestidade intelectual. Houve um momento em que eu andei também envolvido em situações políticas. Fazia-me falta de domínio de um mundo. Domínio verdadeiro de um mundo. Até se tem algum orgulho de compatriotas meus são intelectuais que eu tiro o chapéu. dominam o português muito bem, dominam o francês e o inglês, e dominam a língua nacional no mundo, o quimbundo, perfeitamente. É isto que limita bastante. Até aqui uma questão pessoal. Mas exercício laboral, não é? Exercício laboral, não tem atividade. O que é que acontece? Eu, por acaso, sou daqueles indivíduos que foi muito assimilado, no sentido da palavra, estratos da cidade de Benguela, que tivemos provérbios muito incompletos de dominar a língua nacional. Ok. Há estratos na cidade de Benguela e aqui em Luanda também, nomeadamente na faixa litoral, que o próprio sistema português criou um tabu relativamente o indivíduo está no liceu falar o mundo. Está, quer dizer, uma outra palavra se parece que a lavadeira, com a tia, acabou... Era logo de Negrito, não é? E assim... Mas está em segundo, em terceiro, em quarto plano. Tu criou-se em próprio sistema português, para até... Para desincentivar o que era nacional. Como veram isso, a minha geração existe muita gente. Enquanto que o pessoal mais para o plano alto, mais para o interior, não obstante o fato de ter uma formação litorária em português, português bem estruturado, do ponto de vista gramatical, muito bem estruturado, mas também domina a língua muito bem, a língua nacional, o hombundo. Muito bem. E tivemos exemplos aqui... Doutor Balin, já... Em que momento é que na sua vida nacional sentiu a falta de reviver os tempos, ou reviver a sua língua, falar a língua nacional? Não, não é só uma questão de reviver, não é uma questão de reviver. É só uma questão... É uma barreira mesmo de comunicação e até de convivência. É preciso... A falta dela. Sim, é preciso não romantizarmos isso, até porque se não olharmos para essa questão com seriedade, vamos cometer um erro, que é a má interpretação do passivo. Essa questão que o professor Inglês está a dizer, de olharmos para o português como um meio para nos elitizarmos. Está a perceber? Isso foi inculcado pelo colonialismo e nós não podemos continuar a cometer esses erros. Daí que eu sou feliz, por exemplo. Fico feliz vendo jovens, até mesmo a título de empreendedorismo, tem cursos, tem algumas escolas, alguns cursos em línguas nacionais. Já se vê. Agora, é importante que o Estado, enquanto instituição, aproveite e estabeleça uma política pública que venha abraçar esse elemento. Isso é um desafio. Veja, os próprios políticos, para fazerem trabalho no interior e nas zonas mais longínquas, tem que ter tradutores. E isso é para todos. Eu, por exemplo, tive a experiência de ter estado na Inhareia, como, na altura, supervisor nacional, e fomos fazer seminários no âmbito do placar. E termos dificuldades de nos comunicarmos com as pessoas. Por quê? Porque precisamos falar aquela língua. E veja, até tradução, dizem os japoneses, traduzir é trair. Então, você tem de conhecer. Tem de falar a língua. Portanto, isso é fundamental. Eu acho que o primeiro apelo que temos de fazer, e esse é o trabalho que o Estado tem, é a questão da promoção institucional da igualdade linguística. Isso é um direito fundamental dos povos. Vamos só lembrar quem nos acompanha. Doutor Bali, vamos só lembrar quem nos acompanha. Quem nos acompanha, este é o programa Pensar Angola, um exercício de cidadania ativa, hoje com o professor Inglês Pinto, o doutor Bali Xionga, está certo? E o nosso preletor residente, o doutor William Toné, que estão aqui a emprestar a sua visão em relação aos fatores que vão, de alguma forma, promover a unidade nacional que se precisa neste momento. Doutor William Toné, que soluções é que nós podemos apontar, assim, com praticidade, para alterarmos o atual quadro no que tange ou no que diz respeito às línguas nacionais. Como é que nós podemos alterar? Que ações concretas devem ser levadas a cabo para que não seja o português a língua dos elitistas? Primeiro, humildade. Depois, sentido pátrio. Sabe que esta questão das línguas está ligado àquilo que nós nunca deixamos de ser? Nós nunca deixamos de ser colonizados. Por isso, o que é que nós recebemos? Em termos de dado português? Tal como os escravos, os escravos, receberam uma carta de alforria. Onde é que eles, de facto, tiveram a sua afirmação plena? Nunca. Continuamos a vegetar no mundo. O grande parte dos 54 países africanos recebeu também uma carta de alforria que foi feita através de uma lei colonial. Os colonos é que estabeleceram o que é que é isso, o que é que deve ser isso de independência. E nós recebemos, de facto, este documento material que diz, epá, a partir de agora o governador já não vem da metrópole e já não é branco. Portanto, vocês é que sabem se fica rei, fica presidente ou fica isso. E nós nunca discutimos, de facto, primeiro, os vícios e malefícios da Conferência de Berlim. Os vícios e malefícios da própria colonização. Era preciso trazer à mesa o que diz o Inglês Pinto. Ok. Dizer, epá, nós aqui tínhamos uma barreira artificial que ficou consolidada mesmo na nossa mente. A nossa mente criou um armário que diz, epá, a língua materna não, porque senão eu vou ser menos. E noutros sítios, você vê, o brasileiro, o preto brasileiro, continua ainda muito escravo, porque ele pensa que a ascensão, muitos, graças a Deus, nos últimos tempos tem sido, havido uma inversão, ele acha que para ascender socialmente tem que ter uma loira nem que seja produzida com água oxigenada. Mas pronto. E nós deveríamos aqui também discutir isso. Agora, temos uma etnia que nós temos que aceitar, que é aquela que só se expressa em português. Quando nós temos 75% que não se expressa em português. É a maioria. O nosso sistema, há aqui uma coisa que é preciso debater. O Bali disse, e pode ter passado despercebido, você está a pensar nas autarquias. 75% dos angolanos vivem sobre uma monarquia tradicional. Como é que você vai construir isto? É aquilo que ele disse. Você agora vai, quer estender o tecido do direito positivo a todos os angolanos, mas dizem ao Bali o direito positivo que ele só deve ter uma mulher, porque é assim que a lei diz que ele só pode ter um casamento. Mas eu chego, para eu que tenho funções hereditárias da monarquia, não é? Eu perco logo com o meu primo ou o meu irmão na disputa de discussão do Sobato. se ele tiver 3 mulheres, 20 filhos e eu só tiver 15. Por quê? Porque ele está em melhores condições de unir a sanzala. Está a ver? Há aspectos que parecem subjetivos, mas que gravitam na geografia mental dos nossos povos. E é isto. Mas nós querem depois nos impor que devemos aceitar o homossexualismo, levar-lo para a lei e não levar à poligamia. Quer dizer, isto é impensável. Na nossa cultura, não. Nós temos que recriar o direito tradicional, o direito positivo. Veja, muitas pessoas já foram sacrificadas por acreditar nos seus valores culturais e linguísticos. Eu defendo. É um retrocesso. Porque há muito cínico que diz aqui diante das câmaras que eu só tenho uma mulher e só amo uma mulher. Primeiro, o homem que faz apologia de que coisa, muitas vezes, é o gajo mais traidor. Porque tem o pescoço elástico. Está sempre a olhar para o rabo da mulher dos outros. Mas, você não pode se deslocar dessa realidade. Muitos de nós somos filhos de pais que tiveram outras relações. Não será de contexto. Não, não há contexto nenhum. O contexto era da mandioca. Nós conseguimos crescer, grande maioria, com chá de cachim, capungo-pungo. Não é. Doutor Inglês, dá-me só sua visão em relação a isso. Podemos promover ações, legalizar, por exemplo, como o doutor William Donner defende aqui, a poligamia injusta no contexto... Não, não me repugna que em termos de facto ela existe. Faz menção. É isso. Desde que existam relações salutares nos casais que estabelecem nessa base. Isto é fundamental. Que é o respeito, se tiver três, quatro mulheres, tem que respeitar, nomeadamente, o respeito pelos filhos que criam nesse processo. Sem menospreza, de modo algum, com respeito pela mulher. Quer dizer, é uma questão, não digo delicada, é uma questão de vermos qual a realidade de fato do país, fazer estudos, compreender de fato os aspectos culturais. Agora, passar uma dose de cinismo e hipocrisia e dar estatuto legal ao cinismo e hipocrisia neste domínio, quer dizer, há que repensar a fazer aí uma ginástica no sentido tal qual as línguas nacionais, que pode-se trabalhar nesse sentido com maior imposição legal e depois também garantir a eficácia da própria lei. Não basta fazer disposições legais, né? É preciso... Muito bem, concorda que a poligamia é cultural, é a nossa cultura? Olha, Geraldo, eu vou até um pouco mais longe. Eu acho que a poligamia é legal. Eu parto de um exercício interpretativo. Dá-me esse minutinho. A Constituição diz que o costume é aceito pela Constituição... Se não concordar, pode intervenir. Sim, sim, sim. E eu quero fazer essa provocação, até porque nos meios académicos venho fazendo isso, estou a dizer o seguinte. A Constituição diz que o costume é legal, desde que não seja contrário à Constituição e à dignidade. Considerando que a poligamia, em princípio, é a união de um homem com mais de uma mulher, mas voluntária, e que quem diz que é só um homem e uma mulher é uma lei... A hierarquia das leis... A hierarquia das leis diz-me, autoriza-me enquanto intérprete, de que se é a lei que proíbe e não é a Constituição, a poligamia é ilegal. Depois, há aqui um exercício de discussão, porque a Constituição diz união de homem e mulher. Alguns dizem, quando a Constituição diz união de homem e mulher, está a se referir exatamente a um homem e a uma mulher, e eu digo, a minha interpretação é, homem e mulher é uma questão de espécie. Está a se referir à espécie, ao gênero, e não está a determinar um homem e uma mulher. Mas essa é uma discussão. Deixa-me dizer uma coisa. Mas, Geraldo, faz algum sentido que nós crucifiquemos os nossos hábitos e as nossas origens? Sabe que eu venho de uma relação polígama, e então você vai crucificar o meu passado todo? E depois, como disse o doutor William, vai aceitar o homossexualismo? Onde é que nós estamos? Falta diálogo. Porque, repare, as relações humanas são voluntárias. Quem não quiser ter mais de duas mulheres, não precisa ter, não vai ser obrigado. Até porque você pode morrer solteiro. Agora, não impeça as pessoas, os homens, que são competentes. É preciso dizer isso. Isso é uma questão de competência. Lá na nossa terra, ter mais de uma mulher não é só um dizer, é competência. E há muitos incompetentes, há muitos incompetentes. Nenhuma mulher te aceita se sexualmente não fores ativo. Não há esse amor. Esse amor de dizer que, não, eu estou com ele porque gosto do cabelo dele porque ele é bom intelectual. Não tem isso. É manifestação de competência ter mais de uma mulher? É isso que eu ia dizer? Na nossa terra, é. Até porque isso não é para qualquer um. Essa questão de ter mais de uma mulher não é só uma coisa que você decide. É uma coisa que se discute no onjango. Porque, depois, se você quer ter mais de uma e não tem condições, não te permitem a tanta validade. E, portanto, nós estamos a falar de uma coisa séria. O problema é que, eu volto a dizer, nós não temos em determinados momentos, com determinados assuntos, capacidade de nos assumirmos e continuamos a pensar que nós temos de transitar e queremos ficar igual ao Colón. Nós não somos isso. Nós não somos isso. Porque isso vai dar uma forma a promover. Nós não somos isso. Mas, pronto. Nós vamos avançar porque nós queremos aqui explorar visões para moldar um futuro brilhante para o nosso país, cada vez mais inclusivo, porque nós merecemos um país desenvolvido e quem faz o país são as pessoas. Eu gostava de colocar aqui uma questão. Um amigo já está preocupado com o tempo. Porque perdemos muito tempo com as razões técnicas. Eu vou ter mesmo que me ausentar. Dá-nos mais pelo menos uns 15 minutinhos, por favor. O debate está bom, mas vou ter mesmo que... Por acaso está. Eu vou dirigir para a pessoa que quer sair, para dar mais tempo assim de empuxar o seu saber. É legítimo sonharmos com uma Angola una e indivisível conforme rege a Constituição da República de Angola? Uma indivisível é um conceito que é muito abstrato. Angola tem realidades que não podem enfrentar o medo na mente das pessoas de que, se eu pugnar pelo desenvolvimento da minha língua, da minha cultura, da minha região, eu não quero ser da Angola. Não. Eu penso que nós perdemos 48 anos de nada. Não avançamos. Avançamos muito pouco. Quer dizer, quando eu vejo que a bolsa do menino para ir à escola é uma lata de leite, que ele nunca consumiu leite, ele nunca bebeu leite nido, mas leva como banco para a escola. Eu não posso me sentir contente. Agora, o que é o princípio da unicidade? A unicidade pode se criar se eu conseguir estabelecer plataformas transversais a todos os entes do país. E eu já vi que não consigo, é melhor aproveitar. Olha, uma pessoa que tornou mais famosa uma região aqui deste país, não era natural dessa região nem dessa província. Está vendo? Uhum. Todo mundo, todo mundo, ou grande parte do pessoal do nosso tempo, tem na sua geografia mental um nome Tiwiawia. E todo mundo, quando ouvisse Tiwiawia, não ia para o Aquipungo, ia para o Domba Grande. O Tiwiawia não é do Domba Grande, mas criou um mito. Verdade ou mentira tudo incrimina. Muitas vezes o inglês duvidou, mas a verdade é que havia fatos. Um falcido, enquanto comissário provincial, foi ao Domba Grande reencontrar o Tiwiawia. Uhum. E bateu, porque você está a fazer feiticismo, práticas satânicas. E foi com uma pessoa que era coordenadora da OMA e administradora em Benguela. O comissário bateu o senhor sem nada, sem motivo algum. Se ele não quisesse acreditar, não era obrigado a acreditar. Quando chegaram na região militar, não sei quem conhece Benguela, quem está a vir de Domba Grande, aquela estrada que vai para o Ila. Bahia. Bahia também tem ali. Um vento e nós ficamos a saber. Ficamos a saber. Mas isso é verdade, ele sabe. A administradora, a administradora de Benguela e coordenadora da OMA não sabia ler nem escrever. Ficamos a saber depois dessa visita. Aquilo passou. Epa, a velha não sabe ler. Não, não é possível. Isso em que ano? Não é possível. Temos que contextualizar, temos que informar com verdade. Nos anos 80. Nos anos 80. E era, por acaso, a senhora era a minha vizinha. Eu nunca soube. Está vendo? Eu estou na Maçangaral e já tinha um bairro famoso ali. Não é? O inglês sabe disso? Epa, a filha Matilde não sabe ler nem escrever. Quer dizer, ele não sabia mesmo. Eu nunca soube. E tinha altas funções. Está vendo? São estas coisas que é preciso que nós nos encontremos para o objeto final. O objeto final deve ser levarmos a felicidade, a harmonia entre todos os entes. Dizermos que em primeiro lugar está o país e depois estão os partidos. que não é possível buscar-se o unanimismo num território. Se nós conseguirmos o consenso para o desenvolvimento e para a harmonia, seremos sempre mais fortes. Eu não aceito que, por exemplo, Mocente. Ainda ontem nós passamos isso. Não tenha luz no hospital. E tem lá, não é? Bacias da barragem de Capanda. Quer dizer, não é possível aceitar isso. E tem, numa altura, que se desconstrói o discurso do presidente, que diz que há mais produção de energia. Mocente aqui, no Quasa Sul. Tem ouro. Tem agricultura. Tem tudo para dar certo. E o que é que tem? À noite, o palácio do administrador, repleto de luzes, nos muros, nas esquinas. E o hospital municipal não tem uma lâmpada. Ora, você está a falar de que união, uno indivisível, isto é o quê? Como se... Como é que olhou para a abertura do ano parlamentar? Ficou marcada por um alvoroço a nível da Assembleia Nacional. E que remete-nos a uma desunião entre as duas forças políticas ou até mais. Como é que... Com que olhos viu aquele senão? Eu penso que... Que brisca a unidade nacional que se quer. Não, aquilo não é unidade nacional. Aquilo é a desunidade e a petulância de alguns companheiros do MPLA pensarem que são os tudólogos. Porque aquilo só ocorreu por culpa e graça de pessoas do MPLA que poderiam poupar o seu presidente daquele vexão. Porque, vamos, nós estamos num momento particularmente sensível. O ano parlamentar deveria ocorrer no dia 15, de acordo com a lei. Não no dia 16. Por que é que passou para o dia 16? Por causa de ser domingo. Ora, há uma proposta de destituição que corre nos nossos oceanos. Então, essa proposta deu entrada na quinta-feira, correto? Na quinta-feira tem sexta-feira o primeiro dia útil. Depois encontra sábado-feira, domingo-feira, não é? Ora, o segundo dia útil seria na segunda-feira. Na segunda-feira todo mundo tinha ciência que o presidente iria falar no parlamento. Portanto, evitavam castículas antes. Portanto, chamaram nomes aos outros e fizeram com que o ambiente de segunda-feira tivesse já crispado com ofensas. Vocês são isso. Pensaram que nós não íamos com isso. Ok. Quando a lei diz o seguinte. Nós temos a Constituição e nós temos o Regimento Interno, a Lei 13-17, de 6 de julho. E esta lei, no seu 206, 207, salvo seja, diz o seguinte. Recessionado, o documento é publicado em diário da Assembleia Nacional ou distribuído em fotocópias às bancadas e deputados com um mínimo de três dias. A UNITA, por mais que quisesse, estava acantonada na expectativa e não faria nada. Três dias, ora, três dias, ela deu quinta. Sexta, um dia. Sábado, domingo, não conta. Segunda, iria querer ser politicamente correta, não iria fazer aquilo, até porque não tinha sido provocado. E terça-feira é que a senhora presidente marcaria a reunião. Por outro lado, não há eleição. Disseram-se barbaridades jurídicas que são incompatíveis com a personalidade das pessoas que disseram isso. Que eu reconheço valências no doutor João Martins e no doutor António Paulo. Esta aí, a minha crítica é mais severa, porque ele tem competência jurídica bastante para não precisar de trair o direito. Porque o que ele disse não é verdade. Não há eleição. O artigo 159 da Lei 13-17 fala em votação secreta em se tratando de processo de destituição. Está lá no número 2. O 284 diz que a maioria parlamentar cria, não elege. Agora, nós agora vamos ser desmontados com um processo que o Tribunal Constitucional vai ter que interpretar uma lei que todos nós juristas sabemos que não a podemos contornar porque está lá na lei. Como é que olhou aquele episódio que marcou pela negativa a abertura do ano parlamentar? Como é que viu? É que nos remete a um beliscar da unidade nacional que se quer impor. Eu espero muito sinceramente que a unidade não esteja beliscada e me parece que não estará. Creio muito que enquanto angolanos e os deputados vão continuar a fazer o seu trabalho. Foi um momento que penso que não foi bom. Não tenho... Veja, eu tenho memória de outros períodos em que a oposição, pelo menos concretamente a UNITA, se não distribui cartões amarelos, encontra alguma forma e no meu entendimento a confrontação é uma postura adotada pelo Partido Bonito. O que eu compreendo que às vezes, e sempre que não ultrapassa a questão da urbanidade, pode ser aceitável. Tenho sim uma interpretação diferente, um olhar diferente sobre esse processo de destituição e eu tenho uma frase muito simples. Nós iríamos caminhar com esse processo de destituição até onde quiséssemos na Assembleia. A esperança era que a UNITA esperasse um autogolo da outra equipa. Não! Porque a questão da votação... Não, doutor. A questão, por exemplo, vamos tomar a questão da votação secreta. Nós chegamos aos dois terços. Não, vamos chegar, vamos tomar a... Por isso é que eu estou a dizer. Primeiro, temos uma discussão hermenéutica, uma discussão hermenéutica que se entende, aliás. Foi mesmo nesses termos que terá dito também o doutor António Paulo que a discussão é interpretativa e depois ele disse que a UNITA, em alguns casos, tem uma interpretação conveniente. Enquanto advogado, às vezes, também tenho de fazer uma interpretação que me convém para depois o juiz, na sua própria instância, até porque ele é que decide, tome a decisão. E, portanto, acho que isso é completo. Agora, me parece que não foi bom. Não é suficiente para termos, de facto, desuniar. Eu penso que os deputados vão continuar unidos. O país vai continuar, aliás, ao contrário do Cota William. Eu já vi leis nesse país que foram aprovadas na própria Assembleia por consenso e, portanto, todos os deputados ficaram de acordo e isso é bom. E, portanto, eu acho que... Ganha a nossa democracia. Geraldo, é como eu disse, nós temos um país concreto. Nós temos que ser capazes de interpretar aquilo que são os nossos passivos e as nossas desinteligências, resolvermos esses problemas e tocarmos o país a andar. Mas, Balir, tu não cumpris, como deputado, mostras que desconheces o regimento interno e ofenderes outro. Achas que é passível de eu não exaltar o meu descontentamento? Você está-me a dizer que foi dito isso. Pensavam que não haveria discurso da nação. A lei diz... Muitas vezes temos o brocardo popular que diz que o apressado come cru. Ora, a lei dá três dias. Não, mas aquele processo é urgente, doutor. Desculpe. A própria diz que é com urgência. A urgência, se violas, não é urgente. Não, mas a urgência é mesmo uma exceção à regra. Porque quando eu digo que é urgente, significa que eu não posso cumprir. Mas é mentira. A urgência tem que ir no marco da lei. A urgência não te deixa de você não publicar. Mas não é urgência. Ela não publicou. A lei diz... Espera só um bocado. A lei diz que você precisa de publicar. A lei diz que você precisa de publicar. Sim, mas quando ela estabelece urgência, significa que nós... Onde é que está neste processo? Está lá na lei. Qual é o número? Qual é o número? Qual é o número? Não, qual é o número? Está lá na lei. E você é jurista. Mas eu posso procurar... Não está ali. Vamos ouvir mais velho da mesa. Por favor, doutor. Como é que vim para aquele cenário? O processo é de urgência. Belisca ou não belisca a Unidade Nacional? Não, também não belisca. Vamos ser realistas. E nós temos que nos adaptar a uma situação que é perfeitamente natural. As contradições entre os políticos, desde que não entrem em situações de violência. É que não tendo a crescer, doutor Inglés. Isto não... Não... Eu sabia que isto havia de acontecer há 10 anos que faço este exercício. Não me assusta isto. É perfeitamente natural. As pessoas vão argumentando, fazendo interpretações da lei de uma forma ou de outra em função do quadro. Dos interesses, né? Eu, para ser franco e honesto, faço a minha ordem de prioridades em termos de análise da situação social do país. Não... Não é questão da honestidade entre a qual não entrei em detalhes. Primeiramente, leitura atenta do regimento. Vou fazê-lo. Fora do âmbito dessa discussão acalorada, para ter considerações neste sentido. O grande problema aqui é que nós não temos ainda estruturas mentais suficientes para adaptarmos o modo de ser de estar num Estado de Direito Democrático. E há determinadas posições que façam o nosso temperamento, façam aquilo que ao longo dos anos fomos cultivando, achámos que é o fim do mundo. Mesmo essa expressão. Deve ser um regimento. 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 Doutor Inglês, falta maturidade interpretativa da lei? Não é falta de maturidade. Aí o Bali pode ter razão. Por vezes nós fizemos a interpretação da lei em função das nossas conveniências. Quer uma posição, quer outra. E eu tenho visto as interpretações ao longo desses anos, por vezes são convenientes. E por vezes há situações que se ignora a própria lei. Nem se dá ao seu luxo de interpretar. Ignora-se, né? Estas são, passo a expressão, não gosto de dizer a expressão julgada, as políticas. Mas são, de facto, situações em que vamos amadurecendo. Vamos amadurecendo. É preciso essa serenidade. Trabalharmos e ver, analisar o que é uma oposição. Porque nós temos dificuldades até estabelecer, entender o que é uma oposição de facto, né? Portanto, e também quem exerce o poder tem que saber. Evidentemente sabem. Tem muitos juristas lá nesta base. Para mim isto passa a expressão, não me assusta. Mas isto nem põe em causa a unidade nacional. Exato. Não penso que não. Isso faz parte do exercício democrático, dos debates parlamentares e tudo isto. Agora, os limites da urbanidade é que discutes, né? Porque tem-se fator subjetivo nesta base. Não. Não é por aí. Acho que para mim há questões fundamentais da nação. Esta é importante, evidentemente. É importantíssimo. Mas há questões que estão muito ligadas em termos de existência material da população. Eu tenho viajado por este país. As coisas estão, do ponto de vista material, de existência material, numa degradação sem precedentes. Temos que pensar e agir rapidamente sobre essa situação aí. Sim, a unidade nacional tem que optar por esta situação que nós temos que ultrapassar nos próximos anos, sob pena da própria geração do Bali e outras, não estar em condições do ponto de vista emocional de fazer melhor daquilo que nós fizemos. Portanto, até pelo contrário, podem cometer erros mais graves por esta degradação do ponto de vista social e material. Ok. É preciso termos muita atenção a esse respeito. Vocês podem cometer erros porque não conseguimos ultrapassar e estabelecer ordem de prioridades, quer no estabelecimento do Orçamento Geral do Estado, quer das políticas públicas e não perdermos o fogo. Temos que resolver o problema social. Exato. É deprimente da situação social que nós encontramos. Eu gostava de colocar uma questão estreia, doutor, e já temos que sair, mas gostava de colher também o seu contributo. Será que já estamos naquela situação? Há uma adagio popular, e por acaso foi musicalmente interpretado, que diz que numa casa onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão. Será que já estamos num cenário político que nos remete a isso? Se sim, que soluções? Mas pelo menos tem o direito de gritar. Aproveito, até colocamos aí pontos de não deixar gritar. As pessoas têm que gritar. Não, não, pão. Mas a solução é precisamente isto. Todos gritam e ninguém tem razão. Mas para mim a solução é com muita seriedade, objetividade e de forma humilde e determinante ultrapassarmos situações. Se bem que, repito, do ponto de vista de concepção teórica, de produção legislativa, criação de instituições educacionais, mas para passarmos do ponto de vista teórico, jurídico ou formal, para a prática, requer vontade de determinação. Não um show-off político. Conseguimos observar esta vontade dos políticos? Conseguimos ver essa apência? Não consigo avaliar. Os milhões de cidadãos é que têm capacidade de avaliação. Se fizer uma análise estritamente subjetiva, posso dizer que, e do ponto de vista de interesse individual, não. E eu creio que isto está a criar uma cultura que o meu espaço está relativamente satisfeito. Ok. Isto está a condicionar muito a análise de determinados grupos sociais que têm influência sobre toda a sociedade. Se eu tenho um tanque d'água, se eu tenho uma d'água tratada, se eu tenho um gerador, eu quiser fazer uma consulta, viajo para onde puder, e, acensivamente, por vezes isso, nós esquecemos desse porque é uma sociedade um quanto um todo. Quer dizer, a minha felicidade não pode passar necessariamente a entender como a infelicidade dos outros. Ok. Para eu garantir a minha estabilidade, tem que o meu vizinho ter o mínimo de estabilidade possível do ponto de vista material e espiritual. E eu creio que nós temos problemas muito sérios nesse sentido. E elementares, por sinal. Como? E elementares, por sinal. Elementares? Quer dizer, isto é uma situação... Deixa só passar a palavra do Dr. Guilherme Antônio. Dr. Guilherme Antônio. Já estamos naquela estágio em que todo mundo grita e ninguém tem razão, e se sim, caminhos, soluções. Todo mundo sabe. Quem tem razão, tem razão, muitos têm razão. Acho que quem sabe, acho que tem qualquer coisa que faz. Sabe que eu, hoje por hoje, gostaria de ter um especialista que me levasse a conversar com o meu pai, para lhe perguntar algumas coisas. Confissões? Apesar de eu... Exato. Para lhe perguntar alguma coisa. Porque ele deixou-me um legado. Eu tenho que cuidar das duas mães, tenho que... Quer dizer, há muitas coisas que o meu pai... Por que é que ele me levou na mata? Se era mesmo esta crença. Agora... Não teve tempo para levar... Há uma coisa. É que o soma grande é que deve ter magistratura inicial de pacificação. Certo. E quer a gente goste, quer não. Tudo que decorrer de mau no MPLA afeta o país. Porque o MPLA é transversal a esta sociedade. Fez-se, não é? Um partido-estado. E não se deslocou deste. Agora... Eu penso que os últimos seis anos foi muito mau. Porque a própria militância, que deveria ter um papel relevante, deixou-se banhar pela política da raiva e do ódio numa querela interna, que depois passou para a nação. E quiseram-nos dizer que isto adivinha da corrupção. Mas a corrupção do José é igual à corrupção do João. Portanto, é na velha lógica. Não de que quem ralha tem razão. Mas é... O pau que bate em Chico é o mesmo que massacra o Francisco. Está a ver? Então, nós temos essa sociedade que precisa de apelar a si ao princípio da humildade e da confrontação para o objetivo de resgatar o país para a verdadeira cidadania. Seremos nós capazes ou não? Este exercício impõe-se. Temos anciãos comprometidos com isto? E jovens que não se candidatam somente às mordomias para ficar... Quer dizer, nós temos, neste momento, de fazer uma equação difícil de apelar primeiro a uma união que é imprescindível. E se não for, vamos ter a grande ruptura para ver se criamos então um ou outro ente. E a grande união que tem que existir é se os anciãos do MPLA os tiverem no sítio e apelarem que haja um conclave secreto e eles possam esbater as suas diferenças. Porque é estas diferenças que levaram o MPLA a níveis impensáveis de aceitabilidade. O seu presidente de descredibilidade que nunca antes, quando tu tens uma nação que, nos últimos seis anos, se abastece nos contentores de lixo e temos um presidente que vem falar do discurso da nação, fala do Betão e desvaloriza a vida humana, não é de quem ralha e todos têm razão. É aquilo. E aqueles que gritam? Não têm razão? E aqueles que sentem? Não têm razão? Nós precisamos dizer isso. Deixa eu pegar aqui o Dr. Balir. Isso aqui é fundamental. Dr. Balir, vamos pegar a contribuição do Dr. Balir. Ele já está calado há algum tempo e esse ponto é muito importante. Já estamos no estágio em que todo mundo grita e ninguém tem razão. Concorda? E se sim, como é que nós podemos alterar esse quadro? Não, penso que não. É preciso reconhecer que há franjas da nossa sociedade que estão numa situação gritante. Isso é verdade. A olho de todo mundo. Exatamente. E é preciso, sem equívocos, sem teorias, resolver esse problema. Devolver o mínimo de dignidade às pessoas, que é trazer pão à mesa, fazer com que essas pessoas não continuem no nível de indigência. Isso é preciso reconhecer e eu entendo que há esse reconhecimento. Até por parte de quem dirige, há esse reconhecimento. Agora, na prática, é preciso fazer um pouco mais do que está a ser feito para que as pessoas que estão nessa condição possam sair dessa condição. Quer indicar ações concretas em curso nesse momento? Geralmente, eu faria isso. Desculpa a palavra ali. Eu gostaria de fazer uma pergunta, enquanto jovem, na perspectiva da estrutura partidária e à minha geração. Será que ainda é possível existir jovens que entram para todo o sistema partidário, independente de ser da oposição, mas se o partido está no poder, com sentido de missão, exceto aquele romantismo que marcou a minha juventude, já não faz... Das beneses. Mas é o sentido de missão, não apenas utilizar estruturas partidárias como um mecanismo para a realização do ponto de vista material. Tu, como jovem, achas que isto é possível ainda atingir este nível do empenho, a determinação, a vontade de fazer melhor para a população em geral, não apenas pensar na sua... Barriga. Nesses pessoais. Sim, pensada. Quer dizer, é evidente que todos têm que ter uma estabilidade do ponto de vista material. Tem que ser... Isto é lógico. Mas pensar apenas no material e utilizar aquele instrumento político para atingir o material, não no sentido de princípios, valores. Isto é possível ainda recuperar. Um desafio que eu coloco sobre a mesa. Tu, enquanto jovem, pá. Não, e preciso também dizer que, enquanto jovem, sou militante do MPLA e, portanto, posso responder a essa pergunta. Existem, sim, jovens, com esta vontade, até nostalgia daquilo que é o legado dos mais velhos que deixaram, olhar para um MPLA que seja capaz de voltar a conquistar a sua mística. O MPLA que possa ir até às massas. Um MPLA que possa se ligar às massas. Existe, existe... Não, mas existe essa... O MPLA está a olhar. Sim, está... Mas eu estou a falar porque só militante existem esses circuitos e esses momentos desse diálogo. É verdade. Consegue observar esse comprometimento da parte dos militantes do MPLA? Comprometimento. Não falando na primeira pessoa. A tua experiência é outra, a tua visão é outra. Consegue observar isso? Eu estou a falar, enquanto militante do MPLA, que participa... Ativamente. E então sinto isto. É verdade... Vê o teu comprometimento com o país. É partilhado a nível do partido dos jovens que têm a mesma visão? Exatamente. Há jovens que têm essa visão. Há jovens que não têm, aliás, por isso é que... Os jovens que têm, então, estão aonde? Eu nunca vejo isso. Também nós vemos... Calma, calma, calma. Também nós vemos... Também nós vemos o que queremos. Não é verdade? Sim. A nossa visão também tem essa... A nossa visão nos possibilita isso. Nós vemos o que queremos. Deixa a pessoa colocar uma questão muito rápida. A doutor William, por favor. Vai terminar a pergunta. Até porque o Cota William conhece alguns destes. Não vai dizer... Não, não. Diga isso. Pelo menos já ouvi publicamente a falar bem de determinados jogos do MPLA. Deixa a pessoa colocar uma questão muito rápida. Não, tu dizes que há uma franja. Não. Se conhece alguns, claro que há alguns... Um ou outro, um ou outro, que são a minoria, que não conseguem responder a essa preocupação e temor da minha geração do... Não, não, não. Cota William. São poucos. Não, Cota William, calma. Agora, há muitos jovens que estão no MPLA que são heróis, de facto, na casa de banho. Mas quando depois carregam no autocrismo, saem e veem a realidade de ser a minoria. Não, não, não. Os circuitos de diálogo intrapartidário, Cota, provavelmente, não domina. E aí, sim, há essa discussão. Até aliás... Eu quero chegar que há mensagem de mudança do MPLA que se augura. Porque todos... Nós devemos ver. A tentativa de eliminação do histórico é uma fraqueza de uma sociedade. Mas que histórico, Cota William? Estou a dizer. A tentativa de eliminação de um histórico mostra também a fraqueza de um país. Devemos fazer tudo para que quem tem experiência alguma continue, se renove. O MPLA é importante, a UNIT é importante, a FENLA é importante. Quando se começa com políticas de dinamitar essa história, que ela pode se extinguir um dia por si mesmo, já é mau. Mas, Cota William, a pergunta que foi colocada... Eu estou ali. Eu vou votar. A pergunta que foi colocada aqui... Não, temos. Aliás, o Cota falou de alguns e disse poucos, mas são esses poucos que ele conhece. Certo. Porque o Cota também não conhece todos os militantes do MPLA. Não conhece. Eles nunca acendem. Não chegam até onde é que tu chegaste. Não diga isso, doutor. Aliás, sabe onde é que eu estou? Eu sou um mero militante. Mas... E eu estou a falar com esse entusiasmo porque... Tu já estás na lista. Porque eu sei... Que lista, doutor? Tu estás numa lista de privilegiados. Mas que lista, doutor? Tu estás numa lista de privilegiados. Eu não pertenço à lista nenhuma. Eu pertenço aos militantes de base que têm esse entusiasmo e entendem que o MPLA enquanto estrutura... Doutor Bally, uma questão muito rápida para os três. Muito rápidamente. Tem uma missão para o país e devem... Não, não. Nós temos que continuar. Mas o MPLA saiu da esquerda para a extrema-direita. Doutor William Antone. Converteu-se num partido da extrema-direita. Não diga isso, doutor William. O MPLA não é de extrema-direita. Não, não, não. Hoje não é de extrema-direita. Não, não, não. Doutor William. Conhece o estatuto? Conhece a prática? Conhece a prática? A prática é essa? Não. Doutor William Antone. Por exemplo, a prática. Preste atenção. Eu gostava de tentar perceber aqui, porque nós estamos a pensar Angola e sem tabus, sem preconceitos. Somente há falta de comprometimento. Gostava que me respondesse mesmo com muita franqueza. Porque a minha questão é, boa parte de nós parece preferir, por meio das suas ações, que podemos comprometer-se mais com o partido do que propriamente com o país. Há cidadãos nossos que só servem mesmo para o partido. Para o país estão nem aí. Estes só estão do lado do MPLA. Vocês vão entender? Vamos lá ver. Eu não posso. Não há desinteressados na oposição? Desculpa. Você não pode dar nome a alguém que ainda não nasceu. Não, não do ponto de vista de governar. Do ponto de vista de comprometimento para o acondicionamento do país. Não, não. Vamos lá ver. Os descomprometidos. Estão numa ala, na outra não estão. Eu saio. Eu saio. Aquilo que blindou a minha formação política é o MPLA. Eu fui lá com três anos. O meu pai tinha utopia. Deixou de ser do MPLA? Eu, sendo cidadão angolano, tenho que ser realista. O objetivo de esquerda desapareceu do MPLA. O MPLA acha que este país realiza-se com a privatização total do Estado. A privatização total do Estado vai fazer emergir uma nova colonização que nós estamos a ver. Nós lutamos contra um colonialista que era português identificado. Agora eu vou lutar com fundamentalistas que não sei qual é o objeto deles. Você sai daqui e controla nas principais ruas comerciais de Angola. 100 empreendimentos, 95 são de estrangeiros e 5 de angolanos que estão a ser tomados. Luanda, das padarias que estão em Luanda, as últimas 10 de angolanos, 5 estão a ser já colonizadas e faltam mais 5. Não tem apoio. Quem é que faz o pão? Estrangeiros. Quem é que trata de água? Estrangeiros. Quem é que faz o comércio primário? Estrangeiros. E vê como é que eles estão a quadricular o país. E é muito grave. Daqui a 10 anos, você vai ter fundamentalistas islâmicos no poder legislativo e no poder político. Porque o MPLA até já tem magistratura, transforma os estrangeiros, sem ele saber do seu passivo criminal nos seus países, em militantes irresponsáveis. Quer dizer, então há uma coisa que preocupa. Que eu gostaria ardentemente que o Bali, mais o seu grupo minoritário, pudessem resgatar a alguns mais velhos do MPLA e dizer-lhes, vamos aqui fazer uma conjura para resgatar o país para a sua base ideológica natural. O MPLA é um partido de extrema direita, hoje. Vergoça os ditames do Fundo Monetário. O Fundo Monetário nunca fez bem a nenhum país africano. Era pelos lindos olhos de quem que vai fazer. Portanto, nós estamos numa situação pior que no tempo da guerra. E não vislumbramos com a mesma política que possamos sair do Pantanal sem que ou haver uma rápida reforma mental, não é econômica nem política, mental, geral. Porque, digamos, você não pode me responsabilizar se eu nunca governei uma sanzala. O que é isto? Isto é a forma cândida de discriminação. Você quer responsabilizar a UNIT, a FENELA, que nunca dirigiram o país? Nunca dirigiram uma citação? O MPLA nunca nos deixou. Não votam as leis no parlamento, não participam da votação. É legítimo. E as beneses. Já muitas vezes a opressão disse que não aceitamos isso, por exemplo. A independência é só do MPLA. Você já viu desde 1975 até 2022 um outro partido comemorar a independência, dirigir a independência. Os friados só são. Só há um herói nacional que é Agostinho Neto, que por acaso cometeu os maiores crimes deste país. É normal isso? É preciso normalizar. Ou vamos transformar três heróis, ou vamos partilhar as datas. Só há heróis do MPLA. Só há ruas de heróis do MPLA. Você quer chamar que responsabilidade? O outro não lhe pode dar, ou me diga você, eu sou do MPLA. Onde é que eu posso deixar a minha contribuição? Não tem. Por quê? Porque eu penso diferente. Não me transformo em caracol. Está a ver? Para eu dar a minha opinião no MPLA e ser assim, eu tenho que ser caracol. Doutor Inglésio, como é que nós podemos promover e incentivar o comprometimento para o desenvolvimento nacional? Efetivo. Sem alas partidárias. No angolano. Em primeiro lugar, nós temos que saber definir concretamente no Estado de Direito Democrático qual é o papel de fato de um partido. E gradualmente, às vezes é preciso acelerar, do ponto de vista jurídico formal, a estrutura do partido-Estado está esbatida, praticamente não existe. Agora, na estrutura mental, por um lado. Por outro lado, a questão que se coloca que é importantíssima, que é ver a estrutura partidária apenas como um instrumento político, como um instrumento político, não uma forma de realização material imediata. Isto eu acho que é importantíssimo nós analisarmos nessa perspectiva. Eu não sei se o Bali concorda comigo. Este exercício tem que ser feito para a estrutura partidária ter sua função. Agora, se eu chegar até essa garrafa d'água e ver uma estrutura que pode facilitar, tendencialmente o homem vai para um processo mais fácil, pode facilitar para atingir a E, do facto, aquele que não passa por essa estrutura pode ser excluído, contraria aquilo que está estabelecido na própria Constituição. Portanto, isto leva um exercício... É difícil. Porque foram anos e anos e anos e anos com a mesma estrutura. Portanto, esta determinação, esse comprometimento de saltos qualitativos que é fundamental em benefício de todos nós. Eu, quando vejo a produção legislativa, que eu tiro o meu chapéu, se pegaram todos os diários da República que foi produzido, bem ou mal, para ver se produzimos legislação, se analisarmos efeitos, porque é que aquela legislação anterior não... Quer dizer, toda essa produção positiva, a constituição das instituições, os discursos políticos são adequados, não são motivadores, entre aspas, até certo ponto, mas a prática. Essa questão, quer dizer, e depois isso cria uma situação de... Para a massa em geral, é mesmo isso que eu queria falar massas populares. As massas em geral. Um sentimento de frustração leva a descreito, leva a não confiança nas instituições. Portanto, a tensão deve ser, precisamente, vamos produzir legislação a um discurso. O que é que vamos fazer para que, de facto, esta massa acompanhe para a implementação dos programas? Certo. Porque este é um fator motivacional. Caso contrário, não tem hipótese, pode produzir com os meus assessores toda a legislação, todos os programas, e depois tem uma coisa de estado de ânimo, de facto, para acompanhar o partido que está no poder, o executivo, para a implementação. E eu estou preocupado com esse quase que descaso da própria comunidade. Isto é mais lésbico, sabe? Como motivar? Através do exemplo. O exemplo é determinante. Exatamente. Porque, a nível de estrutura, uma sociedade, tendencialmente, é 1% da sociedade que determina a vida dos 99 políticos. Não vamos deixar aqui... Temos bons exemplos políticos para orientar os jovens. Seria muito deslegante dizer que o exemplo é este e os outros não são grandes exemplos. Mas, de facto, há que encontrar exemplos. E, por vezes, os indivíduos têm exemplos e não estão dentro das lideranças. É. É preciso também saber buscar fora das estruturas estritamente formais aqueles que poderão, inclusive com apenas alguns conselhos. É evidente que tem que existir o bom senso para catar os bons conselhos, né? Isto é fundamental. E há indivíduos que da minha geração e a geração superior é a minha, já estão nos anos 70, 80, que ainda têm capacidade intelectual e moral e, fundamentalmente, moral para continuar a galvanizar mesmo essa expressão à juventude para objetivos fundamentais, não uma tendência de instrumentalizar a juventude. Eu não gostaria de utilizar essa palavra, que é muito violenta para mim, isso é quase chamado de despersonalização, né? Mas é uma tendência face a determinados objetivos que, por vezes, não coincidem com os objetivos gerais da própria nação. Exato. E aí as estruturas partidárias, quer aqueles que estão no poder, quer da oposição, porque a oposição tem que mostrar que é melhor, pelo menos em termos de postura cívica, atitude, forma de ser, de estar e comprometimento também com a nação. Claro, também tem o comprometimento. Porque quando nós falamos aqui da oposição, são estratos. Os partidos são, não é um partido, são partes de. Porque há o geral. E há todo um conjunto e há uma tendência que os partidos vão esquecer. Tendencialmente os partidos vão reduzindo a sua base. Há um número de cidadãos que não estão dentro da estrutura, do ponto de vista formal, dentro da estrutura, né? Doutor, peço desculpa. Eu vou já passar para o doutor Bali. Gostava de colocar uma questão na sua explanação. Pode-se falar em liderança onde não há exemplo, por exemplo? Há mais chefias nesse país que lideranças. No conceito rigoroso de liderança, né? Portanto, há chefias porque foram conferidos poderes legais e, a partir daí, sou chefe, mando, evidentemente. Agora, a liderança tem o que de exemplo. De influenciar. De influenciar. Dar o exemplo do mais positivo possível. Galvanizar, de facto, para um propósito. E é um processo automático. Portanto, dentro da estrutura, não vamos dizer que dentro da estrutura que existe, há sempre, todos eles são líderes. São chefes, todos. E há as lideranças que devem ter capacidade de influenciar até que eles são chefes para serem, de facto... Líderes. Líderes, não apenas chefes. Líderes exemplares. Doutor Bali, passo para si. Um exercício que estamos aqui a fazer. Exatamente. Complicado, né? Exato. Passo para si, doutor Bali. Eu gostava de saber, colher a sua visão em relação ao comprometimento, a responsabilidade individual e coletiva dos nossos cidadãos para a construção de um país ou no indivisível. Como é que olha para isso? Existe... As pessoas estão conscientes das suas responsabilidades individuais, longe das cores partidárias, como os cidadãos angolanos. O angolano tem consciência de que tem responsabilidade individual e responsabilidade coletiva para aquela Angola que nós aspiramos ter? Penso que em alguns ciclos, sim, há essa responsabilidade. Mas, Geraldo, deixa só dizer aqui uma coisa. Nós temos... E por isso é que eu dizia... Nós, por exemplo, quando nós temos ataques, ok? Quando nós temos ataques sobre... Em relação a partidos e organizações, nós estamos a cometer o mesmo erro que foi cometido anteriormente, que é um passivo. Que é não perceber, por exemplo, que os erros fazem parte da nossa humanidade, da nossa condição enquanto humanos. E termos a capacidade de aproveitar os aspectos positivos que são trazidos e depois olhar para os aspectos negativos e superar. Eu penso que este é um grande problema. Os outros, nos outros países, olham para os erros, mas para aprender. Não olham para os erros para explorar e atirar na cara para dizer não vale por aquilo. Porque cada um de nós tem uma contribuição para fazer. Veja, apesar de militante, eu sou professor. E se alguém for avaliar o meu desempenho enquanto professor, vai perceber se eu sou responsável com esse mínimo de poder que eu tenho. Porque cada um de nós na sociedade tem um pedaço de poder naquilo que faz. E isso é que é fundamental, porque eu penso que sempre que pararmos, não estou a dizer que não seja importante olhar para aquilo que as lideranças partidárias fazem, porque o nosso sistema político está fundado em partidos políticos, mas é preciso olhar para aquilo que cada cidadão faz. Eu vou dar um exemplo. Hoje, eu ouvia uma rádio e ouvi um presidente de uma, não vou dizer o nome, mas é a Associação de Motoqueiros. Ok? E uma pergunta que foi colocada é se os associados daquela associação, Passo Plionas, uma redundância, tinham todos licença. E que se eles discutiam, por exemplo, a questão do respeito pelo patrimônio e pelas pessoas. Se fazia parte da discussão dizer assim, nós somos motoqueiros, mas não devemos andar em sentido contrário. Temos direito, temos obrigação. Exatamente. Não devemos andar com motorizadas sobras pedonais. Se há essa discussão, o jovem teve dificuldades de responder. E eu ligo. Eu ligo da associação. Exatamente, o presidente da associação. Quando tem dificuldade de responder... É chefe. Exatamente. Significa que não está a acontecer. Não está preparado para os desafios. Não. Por que eu trago esse exemplo? Porque, Geraldo, também nós temos uma prática, e essa é uma prática universal, de que a discussão da cidadania é muito mais na reclamação dos direitos do que na devolução dos deveres. Quando tu tens uma abordagem assim, sempre que discutimos a questão da cidadania, nós só falamos dos nossos direitos. Nós não falamos dos nossos deveres. Mas, de facto, a cidadania também tem a ver com os deveres. E penso que há uma pergunta muito importante, já é secular, que devemos colocar. O que é que eu faço para o meu país? E nem tanto aquilo que o meu país faz por mim. Porque eu recebi a paz. E o que é que eu faço com a paz? Quando eu tenho, por exemplo, mais de 100 estudantes que ficam comigo todo ano, o que é que eles dizem sobre o meu profissionalismo. Mas, quando eu falo de professor, eu falo de outros profissionais. Geraldo, nós temos situações no país que não há uma orientação política para agir dessa forma. Nós temos, de facto, auxiliares do titular do poder executivo que acompanham, que fazem um esforço. Mas temos aqueles que não acompanham, que desacreditam. Nós temos hoje problemas muito sérios, por exemplo, em relação à produção nacional. E nós temos, em alguns casos, dados falsos, falsificados. Como é que nós podemos incentivar o comprometimento do angolano, em relação aos interesses da maioria? Eu acho que, primeiro, e volto a falar da mesma coisa. Nós temos de ter... Há países que têm aquilo que se chama a cartilha do cidadão. Eu não sei se nós devíamos evoluir para a cartilha do cidadão. O que é a cartilha do cidadão? O CPF no Brasil? Pode ser. E talvez o Brasil tenha esse exemplo. Eu vi essa questão em países diferentes do Brasil. O que é que se passa? Cada setor tem que ter resultados tangíveis. Nós temos de ser capazes de entregar resultados. Quando nós começamos um período, um ano, nós temos de ser capazes de ter metas e atingi-las. E isso pode ser feito no nível micro, meso e macro. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós não vamos conseguir ter país. Depois, como disse o professor Ibem, nós temos de ser capazes de estabelecer prioridades. Qual é a prioridade nesse setor? Qual é a prioridade naquele setor? E, hoje, há uma prioridade que é fundamental. É fazer com que aquele número que está na situação de indigência de cidadãos saiam dali. Por quê? Porque, Geraldo, não é possível contribuir para o país se você não usufrui dos mínimos direitos. Acho que esta é a questão da saúde. Faça a expressão. Isto é sagrado. Percebes? E, então, existe essa urgência. Existe essa urgência. E, para mim, mesmo que isso seja feito, em primeira instância, por via de algum assistencialismo, como uma espécie de dilatação, extensão, por exemplo, do cuenda, que se faça, se tire as pessoas urgentemente dessa condição de indigência, para depois começarmos a evoluir. Isto é importante. Isto é importantíssimo. Isto implica, necessariamente, o respeitar a criatividade de outros, dar igualdade de oportunidades e, um aspecto importante, há um extrato social. Não sei quantificar qual é o número, em termos de percentagem, mas não passa mais de 0,1% da população. Tem que estar consciente de comprometimento com a democracia, que podem manter o seu estado de existência material no estado de direito democrático, cumprindo, respeitando a concorrência leal entre todos nós. Aqueles mais capazes, mais estudiosos, mais trabalhadores terão que ser necessariamente promovidos, acarinhados, para impulsionar toda a sociedade. Porque dá uma sensação que determinados tratos têm receios de uma concorrência leal. Porque habituaram-se dentro da estrutura de viver com base na concorrência desleal. E, por vezes, utilizando o próprio aparelho do estado que deve servir, em primeiro lugar, toda a sociedade. E isto cria, por vezes, problemas em determinadas sociedades. E quando, por vezes, e aí o Lula pode ter razão, quando veem que determinados tratos que estão começaram a ascender, criam aversão. Criam uma aversão. E esses indicadores que não são negativos, são negativos. Como é que, num município como Viana, há mais escolas privadas que públicas? Como é que há mais postos médicos? Porque não acabas a pobreza nesses postos médicos privados que públicos. E é na capital, atenção. Na capital. E isto cria problemas muito, muito sérios. Mas falta a preparação técnica, no seu entender? Para que as pessoas possam entregar mais. Mas eu preciso dar atenção, porque eu digo, por vezes, que naquele tempo que nós tínhamos comissários provinciais com limitações do ponto de vista académico sérias, porque nós tínhamos comprometimento de fazer melhor para a pátria. Hoje pode-se tirar do doutoramento, dominar as tecnologias e fazer-se coisas muito mais para a sociedade. Portanto, não só formação técnica. É importante a capacitação do ponto de vista técnico. Mas não é determinante. É preciso a componente moral do comprometimento, da vontade de postura das aulas. Ali, os teus alunos vêm de certeza absoluta para além dos teus conhecimentos técnicos. Vêm o que é que ele faz, qual é a transmissão da sociedade, qual é a sua postura social, qual é o relacionamento social. Se tu cometeres um erro do ponto de vista de não violar princípios cívicos, os teus alunos, aquilo que eles estão a transmitirem, já têm um pé atrás. Esse indivíduo está a transmitir esse conceito de direito, de oportunidade, de igualdade, em tal matéria de direito constitucional. No entanto, a sua postura cívica e social é repreensível. Olha, este é um problema muito, muito sério no nosso país. E as lideranças, melhor, as chefias, têm que estar preocupadas com esse aspecto. Quer dizer, a postura não é apenas mostrar que eu tenho poder, porque tenho um carro XPTO, tenho uma casa que é a melhor de Luanda, tenho a melhor gravata, apesar de teu casaco estar aqui por cá. Doutor Inglês, acha que o jovem, uma boa parte, não vamos generalizar, porque temos aqueles que se mostram muito comprometidos com o desenvolvimento do nosso país, e estamos aqui a fazer esse exercício, pensado e idealizado por jovens. O que eu gostava de saber é, uma boa parte da franja juvenil cobra mais do que entrega? É uma mentalidade, para mim, natural. Quer dizer, cumprir obrigações é mais difícil que me devido chamar assim e querer seus direitos. É responsabilidade, sim. Portanto, há uma juventude, e também é preciso um bocado de justiça. Quando nós falamos de gravação de valores à juventude, é preciso fazer uma estatística que provém no meio rural, por mais humildes que sejam, as pessoas ainda têm relações humanas salutares, há maior compreensão. Então, nos centros urbanos e periurbanos, é que sente-se mais essa degradação do ponto de vista de valores, de princípios. Isso recupera-se. Recupera-se através de exemplos das próprias lideranças. Isto é importante. Por vezes, nós estamos a recuperar os valores que foram... Atenção, tu voas aí, mesmo aqui no Bengo, nessas aldeias, veja a relação que se estabelece entre os homens, são relações normais, apesar da desgraça do ponto de vista material. É preciso sermos justos nesse sentido. E, por vezes, indivíduos que têm condições do ponto de vista material têm comportamentos extremamente reprováveis. E temos, no dia a dia, isso acontece, né? Portanto, há que saber ponderar nesse aspecto para não colocarmos todos nós dentro da mesma panela, né? Os que estão em cima... Contamos para a unidade. Há um slogan que impera na nossa sociedade, que é Unidade na Diversidade. Acha que esse slogan tem sido respeitado pelos partidos políticos e militantes? Não, veja, eu penso que o diálogo entre militantes das forças políticas no país, o próprio relacionamento já é melhor do que antes. Lógico, lógico. Espera-se que seja cada vez melhor e como se aspira, também o nível de clubismo vá reduzindo cada vez mais. E existe, então, esse nível de consciência de ou pertencer ou não pertencer a um partido político. Porque, veja, nós já tivemos períodos em que pertencer a um determinado partido político era uma questão ou de grupo ou de cultura ou de origem étnica e é uma espécie de adesão clubística. Já vamos tendo mais angolanos jovens que entram com algum nível de consciência. também é verdade que, durante algum tempo, foi-se firmando uma espécie de cultura do imediatismo. Veja, essa questão da degradação dos valores decorre um pouco disso. É, lógico. E o jovem precisa hoje ter um estômago com estofo grande para não enveredar por esse caminho. Então, Isabel, por isso é que fez aquela pergunta, aquela provocação com as cienas jovens que é sentido de missão. Porque um país em que, tendencialmente, estou dizendo, tendencialmente o indivíduo cumpre a lei ética, de ontologia, extremamente rigoroso, tem dificuldades de acesso ao material. É lamentável isto. Sim. É lamentável. Então, se tu cumpris uma lei, procedimentos, estou aqui, estou aqui na fila, nada de cunhas, não sei quantos, isso deve, se vai... Quer dizer, este quadro tem que ser alterado. Sim. Porque já existiu um quadro ao contrário, independentemente de quem estava a dirigir o país, que era o sistema colonial. Sim. Portanto, nós temos que ter consciência disto. Para motivar as pessoas, para cumprir as leis, ter uma postura social irreprovável, também, do ponto de vista material, para garantir a tua base de existência material, facilita o teu processo. A sociedade reconhece como está. E eu estou reconhecendo os nossos tios, nossos avós enfermeiros, professores, um professor no meio rural e nos centros urbanos, eram respeitados enquanto tal atividade docente. Sim. Do ponto de vista material, o enfermeiro, hoje, é professor e fica assim, mas... Sim. E daí que eu acho que é preciso, eu, com todos os problemas, enfim, que existem sobre essa política, por exemplo, de combate à impunidade, eu penso que é preciso manter, redirecionar, reestruturar, reprogramar, porque isso é fundamental. É preciso premiar as pessoas que cumprem, as pessoas que fazem bem, precisam ser premiadas. E as pessoas que fazem mal, precisam ser castigadas. E isso é dentro de uma estratégia clara de combate à impunidade. porque nós ainda temos isso. É verdade que, exatamente, vai diminuindo. Por quê? Porque quando alguém vê, alguém que viola a lei, é premiado uma, duas, três vezes, vai pensar que este é o caminho. Então, eu penso... Exatamente. Eu penso que isso é o que nós devemos também fazer. Mas, Geraldo, eu concordo e quero levantar para realçar essa questão. Nós temos angolanos jovens muito sérios, que fazem muito trabalho, que honram esse país com o seu trabalho. E essas pessoas precisam aparecer. Essas pessoas... Nós não podemos ter, por exemplo, médicos que fazem, por exemplo, fazem da medicina e do seu exercício, enquanto profissionais, uma ação para ganhar seguidores. Está a entender? Hoje já temos isso. Nós temos a profissão do espetáculo. Nós queremos aparecer. Não. Há aquelas profissões que são honrosas, que não é pelo público, é pela resposta e pelo próprio exercício. Entende? Então, nós temos que, primeiro, ser capazes de diminuir o número de superficialidade que nós temos. Nós somos... Nós temos essa superficialidade. E depois temos o problema da empatia. Nós não podemos esperar atingir um lugar de governação ou de direção para fazer bem. Nós temos que fazer bem lá onde estivermos. na comunidade. Na comunidade. Exatamente. Porque se você não treina na comunidade, quando chegar lá... Não. E, aliás, nós somos um país maioritariamente cristão. Diz a Bíblia. Quem não for fiel no pouco, não será no muito. Então, é lá. E penso que as próprias lideranças devem tomar esses exemplos. Por exemplo, é preciso olhar para aqueles que lá no local... E, Geraldo, não faltam exemplos. Por exemplo, e penso que foi no ano passado, um professor ali no Talatono, que tinha conhecimentos sobre carpintaria, voluntariamente foi reparar carteiras de uma escola. Mas, depois, esse professor desapareceu. Nunca mais ouvimos falar dele. Era, por exemplo, a altura de ouvirmos e dizer assim, ele ganhou um crédito e agora tem um movimento para fazer esse trabalho. Entende? Certo. Há pessoas que vão fazendo com seu esforço, agradecendo o país. E estas pessoas é que deviam ser projetadas, promovidas exatamente para criar essa corrente do exemplo. Exato. E, não, nós não temos isso. Nós temos o contrário. Penso que, eu continuo a dizer, sou muito otimista com o país. e depois da tempestade vem a abonar-se. Eu compreendo que aqueles que nos deram... Eu sou de um otimismo moderado. Exatamente. A idade também dá-lhe esse... Temos de avançar. Obrigado, doutor Palito. Temos de avançar otimismo. Doutor Inglês, volto para si. Como é que nós podemos superar as divisões partidárias e promover uma visão unificada para um futuro melhor para Angola e para os angolanos? Eu não analisarmos até que ponto essa divisão, essa exclusão, essas questões partidárias foi negativo nesse sentido. E optarmos necessariamente para a unidade, não é aquela unidade apenas de palavra de ordem, né? A unidade, de facto, cumprindo aquilo, os princípios que estão previstos na própria Constituição, da igualdade da oportunidade e ver que as pessoas, todos nós somos capazes. Não implica necessariamente que estejamos dentro dos partidos políticos, dentro das estruturas governativas e tudo isso, porque também criou-se um mito que só se realiza, do ponto de vista material, com alguma estabilidade se for chefe. Chefe, mas também sou chefe em casa, todos nós somos chefes no espaço e explorar o máximo possível aquela estrutura que está sob a minha responsabilidade, né? Porque criou-se um mito nessa sociedade para a realização e ter notariedade, tem que ser ministro, tem que ser diretor, administrador, e a partir, por vezes até em termos de resultados, pouco ou nada faz, né? Mas, enfim, mas, de facto, isto criou-se esses tabus, esses mistos, esses complexos. E a própria sociedade, uma vez num debate, isso foi em Malás, no Conselho Consultivo, disse que o crime de pouco lado prevê-se até uma pressão cultural. O indivíduo é ministro, é diretor e vem toda a família que a partir daí é através dessa função que vai resolver o problema. E a questão do nepotismo, tu empregas um parente, ele deve demonstrar, não obstante o facto de eu ser parente, vou me dedicar para apostar aqui por mérito, por empenho. Pelo contrário, vai dormir no câncer, vem ser indisciplinado. E se tu não aplicas a legislação laboral, querias mal estar no teu local. Quer dizer, essa estrutura, essa forma de ser e de estar e de pensar é que tem que ser ultrapassado. Leva tempo, mas eu repito, com os exemplos que podem vir, tem que vir de cima, através dos canões. Só lembra, para quem nos acompanha, é nosso convidado o professor Balichia. Sim? Sim, certo. Você quer hesitar no seu nome? E o professor Inglês Pinto, o doutor Inglês Pinto, e o doutor William Toné, devem ter de se ausentar para atender uma situação familiar. Estamos aqui a analisar a necessidade de pensarmos o país longe das cores partidárias, longe das cores partidárias e unirmos o país. As cores partidárias são importantes, mas não podem cobrir toda a sociedade. Exatamente. Esse é o ponto. É preciso pensar o país para além das cores partidárias. Para além das cores partidárias. Temos estado a observar pessoas que estão efetivamente comprometidas simplesmente com o partido e que nada dão para o desenvolvimento do país. é com isso que nós estamos preocupados e tendemos a alertá-los à necessidade de se comprometer cada vez mais com o rumo do país. Para quem nos acompanha, por favor, siga a nossa página no YouTube, Conferência Nacional Pensar Angola. Partilhe o máximo possível para que mais angolanos possam beber do manancial, do conhecimento que foi aqui debitado e que possam despertar a consciência e a responsabilidade individual e coletiva. Já vamos na reta final do nosso programa. Infelizmente tínhamos muitas questões mais por colocar, mas começámos a estar no programa por razões técnicas e prometemos então, são imprevistos que eu sobrevenha a todos nós e gostava mais uma vez agradecer os meus convidados por se ajustarem a esse desafio que se mostrou por sinal desafiante, redundando. Vire-me para si, doutor Bali, eu particularmente reprovei e é uma ação democrática, não estou aqui também para julgar ninguém, mas é uma questão que eu estou preocupado porque, como disse, eu também nasci no interior do país, a Norte Angola, e senti o horror da guerra de 92 no cativeiro e respeito muito a paz. Como é que olha para aquilo que foi, eu não queria voltar a citar, mas vou citar, existe uma visível, existe um ódio visível entre as forças políticas do nosso país. Não achas que isso pode, de alguma forma, desencadear horrores que nós não gostávamos de voltar a viver no futuro? Eu espero que não e posso dizer, Geraldo, eu posso ser, enfim, visto como um otimista com algum exagero, não sou ingênuo, primeiro, os jovens que compõem hoje as forças políticas têm alguma experiência, se não viveram a guerra têm os sinais e os próprios sinais e não quererão voltar. Agora, é preciso apelar. Por quê? Porque nós temos adolescentes, nós temos jovens com 16, 17, 18 anos, 19 anos, que não sabem o que é guerra e podem pensar que se pode brincar a matar as pessoas. Podemos brincar de guerra, com guerra não se brinca. Então, o que é que nós temos de apelar? Temos de apelar àqueles que fazem política a sério para poderem se resguardar quando é dar sinais claros de instabilidade. Temos de respeitar, por exemplo, em relação aos parlamentares, existe um decoro parlamentar, existe uma ética, um código de ética que é preciso respeitar. Todas as áreas, mais ou menos, têm ética. Há uma coisa que eu prezo muito no nosso país, é que, Geraldo, eu faço um desafio, quase que aposto e coloco as minhas mãos no fogo. Dificilmente você vai encontrar alguém das forças armadas a criar esse tipo. E as forças armadas devem ser o setor da nossa sociedade que mais reconciliou os angolanos e que mais sinais de reconciliação deu. Eu penso que, no futuro, nós precisamos reativar o serviço militar obrigatório. Por quê? Geraldo, o serviço militar disciplina. As nações mais fortes têm serviço militar obrigatório até para mulheres. Dois anos, depois insere-se na sociedade. Por quê? Porque nós entramos para um período em que começamos a banalizar a vida. Nós vemos jovens, pegou numa arma branca, tirou a vida do outro. E isso é porque nós, os mais velhos, na nossa disputa e na nossa contenda, quer seja partidária ou de outros interesses, banalizamos a vida. Porque nós é que temos que transmitir a esses jovens. Então, o meu apelo vai nesse sentido. O valor da paz. Exatamente. Vai nesse sentido que devemos valorizar a vida, devemos continuar as nossas disputas, naturalmente, mas sempre com o limite da urbanidade e com a responsabilidade de conservar esse bem que é a paz. Responsabilidade individual e coletiva. Exatamente. E veja, sempre que eu for individualmente responsável, a soma será também responsável. O coletivo também será responsável. Eu tenho uma análise que eu faço. Quando num projeto sei que os meus constituintes vão criar 100 postos de trabalho, eu digo, estou a contribuir para a paz. Estou a contribuir para a paz. Porque nós temos que analisar as causas que levam a conflitualidade em maior ou menor grau. Porque se tu não tomas medidas, de ponto de vista económico e social, de integração, não exclusão, fazendo investimento na criação de postos de trabalho, tu crias situações de conflitos pontuais, pode acontecer aqui um bocado de malanja, aqui não sei quanto, saltar no carro não sei quanto, de essenciamento e depois pode-se criar uma situação de instabilidade. Portanto, a minha procuração é criar as bases materiais para que não existirem graus de conflitualidade fruto do indivíduo não ter acesso à subsistência do ponto de vista material. E o desrespeito pela vida parte também dessa questão. O indivíduo sabe dar uma mão, assalta um carro e se faz a presença de resistência, e aí o valor para ele, a vida do indivíduo, face o deputador ou um bem, ele deixa de ponderar. Porque as teorias marxistas, isso é importante, as condições de existência material terminam a forma de pensar. No seu tempo, professor, mesmo com pobreza, não dá vontade. Pois, mas isto... E é curioso que hoje até os que fazem mal são aqueles que... Tem bens. Tem bens. Aí há exceção, não, que é a regra. Quando falamos do meio rural, os indivíduos, mesmo com pobreza, não vão para a violência. Não corrompe-se. Mas até certo ponto, até certo limite, até certo limite, se deixas essas populações do meio rural, cada vez com uma situação mais degradada, isso é absurdo que vão entrar para a violência. Vão entrar. Não obstante o fato de não ser natural. Quer dizer, este exercício é importantíssimo para analisar, estudar. Olha, isto é uma base de conflitualidade. O que devemos fazer? Qual é o nosso comprometimento para resolver este problema? Vai-se resolver a curto, a médio prazo? Como é que temos as condições? Na ordem de prioridades, em termos de orçamento, de engajamento das próprias pessoas, da própria comunidade, para resolver aquelas situações pontuais. Caso contrário, nós temos esses problemas nos centros urbanos, nas periferias, extremamente violentos. Nesse sentido, o Estado, isto pode criar ânimo para algumas posições irresponsáveis que até podem ter meios materiais, humanos. Portanto, estes golpes que estão por aí partem, por vezes, destas instabilidades nesta base. Ou porque são instrumentalizados em função de interesses de outros. Evidentemente, nós tivemos este exemplo da nossa guerra civil. não gostaria de utilizar a palavra instrumentalizados, mas, pronto, a correlação de forças e assim a gente tem que analisar. Mas, de facto, temos que analisar permanentemente. Ou tens aquela situação das pessoas abandonarem o país e atravessarem o risco do continente, que é a vergonha da África. Essa insegurança e estabilidade. O problema da estabilidade familiar vem do quê? Problema material. E aí, a mãe é capaz de pegar a criança que pegou os 200 quanzas e matar a criança. Quer dizer, por vezes, nem a intenção de matar, enquanto tal, o uso da violência, para além daquilo que seria o normal. Quer dizer, isto, normal, entre aspas, não se bate com uma criança, mas de vez em quando bate-se de conjetinho, né? Tantós, mais uma questão e, por sinal, a penúltima. E vamos para as recomendações finais. Quero é poupar o Dr. Balita, que é de 18 horas. E é um sacrifício para a gente. Já vamos ver. Essa é a última pergunta. Depois vamos para as recomendações finais. Vocês vão ser suicídios para que não possamos compensar, não possamos abusar um pouquinho do vosso tempo também. Precisam descansar. Os angolanos podem continuar a confiar nos autores políticos deste país, nas suas ações? Dr. Inglês. Pela experiência que eu tenho, seria desonesto dizer que, confiar, confio, mas com algumas reservas. Reservas em termos de mudarem de metodologia. Microfone. Algumas reservas em termos de mudarem de metodologia. Terem um comprometimento cheio daquilo que produzem em termos de legislação, de discurso com a prática cotidiana. Isto, para mim, é fundamental. Eu nunca pus as minhas mãos no fogo, nunca apoiei ninguém incondicionalmente. Nunca. Desde a minha juventude, as lideranças tinham que apoiar e tudo isso, mas tinha sempre algumas reservas para fazer a sua postura. Uns decepcionaram-me. De que maneira? Não, mas, no fato, é essa a relação que eu tenho. E eu, enquanto cidadão, tenho que fazer o máximo possível dentro das minhas atividades profissionais, do meu relacionamento social, da possibilidade que vocês vão dando para transmitirem as minhas ideias, e, evidentemente, com toda a questão da palavra urbanidade e civismo, porque isto é fundamental, mas é preciso mudarmos de métodos. Os partidos políticos, eu reconheço, respeito, eles têm os seus próprios métodos, né? Quem sou eu? Historicamente, nós conhecemos o histórico do político. A democracia interna dos partidos é fundamental. Certo. Apesar de que existe necessidade de disciplina, de organização, mas procurar sempre a democracia, é saber ouvir aqueles que, voltamos à questão do mérito, aqueles que, dentro das estruturas partidárias, merecem, de facto, ser promovidos, ser acarinhados... O mérito, não é? O mérito, e os outros, evidentemente, os indisciplinados têm que ser sancionados, né? Como é lógico, mas... E não criar a estrutura... Apesar de que o histórico desses partidos for uma estrutura político-militar, portanto, o militar tem as forças armadas, temos essas estruturas, mas manter uma disciplina sem perder a criatividade, a discussão aberta, fraca e honesta dentro dos militantes. Eu não sou militante, de facto, mas, de facto, isto é importante, porque isto tem influência sobre a sociedade, quer queiramos, quer não. A minha vida depende também da sua... da estrutura, do funcionamento dessa estrutura, quer o partido que está no poder, quer da própria oposição. Quer dizer, isto é importante. Enquanto cidadão, espero que, de facto, a sua atuação destes partidos se compatibilize com aquilo que está previsto na lei, na Constituição, em primeiro lugar, e na lei, e aquilo que deve ser do ponto de vista da urbanidade e civismo na relação entre os homens, independentemente de estar dentro de estruturas partidárias ou não. Conscientes de que existem para servir, não é? Lógico. E foi o povo que os confiou o poder. Doutor Bali, passo-me para si. Que recomendação é que podemos deixar ou propor a todos os angolanos de cabine da Cunene, no sentido de não abandonar o sonho de ver uma Angola melhor? Não, primeiro, Geraldo, eu, pelo menos, só tenho este país, e, portanto, não posso ter esperança por um outro. Eu só tenho este. E eu penso que todos nós, os angolanos, só temos este. Este país, para uns, é o país de conveniência. Veja, então, aqueles angolanos, muitos angolanos, para não dizer todos, só temos este país. Este é o nosso país. Herdamos o passivo e o ativo e temos de trabalhar nele. Primeiro isso. Segundo... Primeiro... Segundo... Segundo dizer o seguinte. É preciso... Eu não gosto muito da palavra confiança, mas eu gosto da palavra consciência, no sentido de percebermos que os partidos políticos têm os seus limites. É. Entende? Por exemplo, é preciso dizer ao jovem que ser militante de um partido político não é usar dele para ganhar vantagens. Não. Não é disso que se trata. Não é disso que... Acha que todos os militantes ou políticos em exercício... Temos... 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 do político é forçosamente também diferente, ele é forçado a mudar os métodos, a mudar a forma como olha para a sociedade depois, os partidos são mesmo partidos, não fazem tudo, fazem alguma coisa, agora nós e aqui eu tenho a dizer nós temos que ter oportunidade espaços para manifestarmos as nossas valências para exercermos a nossa parte do poder, porque todos nós temos a nossa parte do poder o motorista tem, o enfermeiro tem, o professor tem o jornalista tem, o advogado tem e veja, quando cada um de nós fizer a sua parte com responsabilidade e com perspectiva de que aquilo que ele faz em qualquer ponto desse país influencia a cadeia toda de responsabilidade e de ação nós teremos atingido um nível para de facto desenvolver o país só para terminar, alegra-me por exemplo, que em todas essas dificuldades que temos nós temos jovens, por exemplo que ganharam segundo lugar na competição mundial de robótica e estes jovens que vêm de famílias humildes precisam ser premiadas aqui está o mérito por exemplo, sei que ganharam bolsas de estudo mas talvez isso não chegue é preciso continuar a apoiar mais quem sabe esses jovens têm algum projeto que pode ajudar a resolver problemas são desses pequenos exemplos e como diz o ditado africano na grande floresta há sempre aquelas árvores que têm o melhor perfume é preciso potenciar essas árvores identificá-las e potenciar a minha recomendação é continue a acreditar no país e apelo que os jovens continuem a acreditar e vamos fazer com que cada um de nós no seu lugar e com a sua responsabilidade faça a sua parte doutor Inglês recomendações perfeitamente dizer que vamos trabalhar temos que fazer muito estudo muita educação nomeadamente a juventude e nós continuar a transmitir a nossa experiência transmitir o nosso sem tabuso o nosso passivo e também enaltecer aquilo que foi de positivo tudo foi mal ao longo destes anos e a experiência dos movimentos de libertação nacional e ao longo destes anos e do fato que essa juventude não cometa os mesmos erros que nós cometemos e atingir o grau de conflitualidade chegar até o extremo que todos nós passamos da maior ou menor grau e um aspecto que é importante é humildade acima de tudo determinação humildade exercer o poder de fato de forma humilde isso não quer dizer que estamos abdicados do poder de modo algum e eu creio que podemos estar no bom caminho desde que haja comprometimento sério não apenas discurso comprometimento sério com 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 o destino do país o rumo do país desde que estamos aqui enquanto nós tivemos essa oportunidade vamos transmitir as nossas ideias temos também as nossas limitações próprias do ponto de vista técnico que é perfeitamente natural continuamos a aprender uma geração que aprendeu muito desde o tempo colonial até os dias de hoje e vamos continuar a aprender com os jovens e para mim é um prazer estar aqui com quase da minha geração o William com o Balic é importante nós discutirmos de forma desapaixonada evidentemente temos as nossas paixões e emoções mas temos que saber sempre equilibrar as nossas emoções há momentos que o indivíduo quase que faça a realidade quase extravasa aquilo que é normal em termos de transmitir as suas ideias eu compreendo eu compreendo isto preocupar-se dos políticos e a ansiedade deles muitos deles que extravasam aquilo que é normal mas há que saber ponderar e eles têm que dar exemplo como se pretendem ser de fato líderes isso que eu gostaria de apresentar aos meus compatriotas que têm responsabilidade nas estruturas partidárias e qualquer cidadão e estou aqui para continuar a dar o meu contributo e creio que este programa e tu Geraldo continuar a pressionar aqui foi um prazer estar aqui contigo enquanto tiver essa oportunidade de estar aqui com um jovem para mim isso é fundamental ouvir e transmitir a minha experiência daquele entusiasmo dos anos 70 aquilo era era meu reforço da área de fato isto é positivo estudar muito ler estudar discutir isto é eu não posso admitir jovens que não gostam de leitura de investigação técnica de debate isso é contra a natura é contra a natura criatividade criar coisas que por vezes são inimagináveis mas eles são capazes de criar e as lideranças apoiar como disseste muito bem essas pessoas que têm criatividade isto é fundamental deixarmos alguns complexos e alguns vícios do passado que persistem ainda persistem por vezes agora com uma dose de cinismo hipocrisia isto é que é grave isto é grave antes era assim mais abertos e hoje mais camuflados e nós temos que ter capacidade de análise quando é que aparecem estes vícios camuflados para combater-los de forma eficiente muito bem e assim chegamos ao fim desta edição do Pensar Angola é comigo finalmente para os meus convidados e para todos nós para a equipe técnica com toda certeza aos meus preletores de hoje doutor William Antonek que se ausentou ao doutor Balixionga e ao doutor Inglês Pinto o nosso muito obrigado em nome da Conferência Nacional do Pensar Angola e estivemos cá a contribuir e beber um pouquinho daquilo que é a vossa experiência e conhecimento num tema que atravessa-nos a todos o nosso muito obrigado pela vossa dedicação e comprometimento com o nosso país esperamos entretanto quem teve aí que reflita a volta do que foi aflorado aqui na mesa do debate os senhores aqui são os senhores com responsabilidade acrescida responsabilidade dos familiares responsabilidades laborais desperdiçaram parte do seu tempo emprestaram parte do seu tempo para estar aqui a emprestar a visão deles de uma Angola una e indivisível a todos que tiveram aí muitíssimo obrigado subscrevam o nosso canal partilhem esta live com o maior número de pessoas para que o mais angolano possam beber dessa experiência que foi aqui partilhada ao chá agora aguenta o nosso parceiro estratégico muitíssimo obrigado ao Aridu pela produção e direção técnica deste programa ao Palmoni que é minha parceira braço direito sofrível desde o início da concepção deste projeto que é a construção de uma plataforma de ideias para a concepção promoção e divulgação de possíveis soluções do nosso país nós acreditamos neste país piamente e não queremos estar no muro queremos é somar ações concretas que vai levar a Angola a bom povo até a próxima edição do Pensear Angola comigo até já obrigado gostaram de castar obrigado obrigado É um tempo que não...